Senhoras e senhores, autoridades presentes, vamos dar início ao seminário A Nova Lei da Inovação. Solicitamos a todos que deixem os seus celulares em modo silencioso. Informamos também que este evento está sendo transmitido por IPTV. A Pró-Reitoria de Pesquisa, em conjunto com o Instituto de Estudos Avançados, o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados, tem a honra de recebê-los para o seminário Nova Lei da Inovação, Expectativas, Perspectivas e Iniciativas. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o professor Varram Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. O deputado federal, Sibá Machado. Professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Professor Joaquim José Martins Guilhoto, vice-diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E o professor Guilherme Ariplonsky, coordenador deste evento. Ouviremos as palavras de boas-vindas do professor Guilherme Ariplonsky, coordenador deste evento. É muito bom dia. Eu fico emocionado de ver tanta gente, tantas pessoas queridas, companheiros de aventura. Cumprimento o magnífico vice-reitor, amigo professor Varram, cuja presença mostra a importância que a Universidade de São Paulo dá ao tema da inovação. Cumprimento emocionado o nobre deputado Sibá Machado, que, entre tantas pessoas e forças que trabalharam em prol do nosso tema de hoje, a nova lei da inovação, certamente é primos interpares. Muito obrigado, especialmente por ter vindo a São Paulo, nesse momento bastante delicado da vida nacional, em particular do Parlamento. caro professor Krieger, pro reitor de pesquisa, que estimulou desde o momento menos um a realização de um evento institucional que permita a todas as entidades, entes, grupos, pessoas da Universidade conversar com quem está realmente por dentro do assunto, para a gente ver como é que a Universidade se ajusta. caro professor Guilhoto, colega da FEIA, vice-diretor, que sempre abre a porta para esses eventos, cumprimento a professora Helena Nader, presidente da SBPC, sempre disponível, o caro Paulo Moll, que mobiliza uma boa parte do PIB em prol da inovação, professora Maria Paula, que, como o deputado Sebastião Machado lembrou, já organizou um evento na Faculdade de Direito, enquanto o processo ainda estava transcorrendo. Eu gostaria de cumprimentar pessoalmente a cada um e a cada uma, conheço muitos de vocês, mas me permito, só por brevidade, cumprimentar a comunidade da USP, que ocorre na pessoa do professor Tito José Bonagamba, lá de São Carlos, que é um campeão também do tema da inovação, e me permito cumprimentar os parceiros, a comunidade, enfim, externa, na pessoa do professor Bressani, superintendente do IPEM, que é parceiro e também uma das pessoas que tem puxado o tema da inovação. Esse é um seminário, e é um seminário, em última instância, do tema da pesquisa, já que temos aqui a nossa pró-reitoria liderando, como foi dito pela Silvia, o Instituto dos Avançados, o Observatório de Inovação e Competitividade e o Núcleo são parceiros dessa iniciativa. A pró-reitoria é a que está puxando, então esse é um seminário de pesquisa. Existencialmente, e também, se a gente está fazendo pesquisa, cabem três perguntas, não é? Da onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Onde estamos e para onde vamos, eu deixarei a cargo dos excelentes expositores que não poderíamos ter melhores. Me permito apenas brevemente comentar da onde viemos. se diz que, em uma pergunta feita ao professor James Tobin, prêmio Nobel de Economia, professor da Universidade de Yale, se ele podia definir economia em uma palavra, uma só, ele não titubeou e respondeu, claro, incentivos. No final da década de 90, ao enfrentar uma crise de perda de competitividade internacional, o governo francês estabeleceu uma lei de pesquisa e inovação. Essa lei, que é de 99, ela inspirou rapidamente o Congresso Nacional, o Parlamento, na pessoa do então senador Roberto Freire, para apresentar uma lei bastante parecida aqui no Brasil, uma vez que o diagnóstico que se fazia era similar. A ideia de ter uma lei de inovação, ela foi discutida durante a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2001, um grande evento, que juntou comunidade científica, comunidade empresarial, comunidade governamental, enfim, juntou organizações não governamentais, juntou todo mundo, resumidamente, e foi validada a ideia de ter uma lei de inovação. Foi feito um texto substitutivo, esse texto, na transição do governo, teve algumas oscilações, mas o fato é que, em 2004, em dezembro de 2004, o então presidente Lula promulgou a Lei 10973, a Lei da Inovação, regulamentada no ano subsequente. Para a alegria geral, No ano posterior, 2006, em dezembro, se realizou, na Fiesp, Avenida Paulista, um seminário, também de sala cheia, organizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE, com o nome inovador, naquela época também, Lei da Inovação e Segurança Jurídica, o que, obviamente, diz que havia insegurança jurídica, porque, senão, você não faria um seminário com esse nome. Foi um seminário em que a comunidade científica, a comunidade empresarial, expressou as dificuldades que tinha de insegurança mesmo na aplicação da lei. Na parte da tarde, tivemos representantes do sistema U, CGU, TCU, AGU, respondendo, a Receita Federal foi a única que não veio. E, curiosamente, a resposta que foi dada é a seguinte, até entendemos as vossas queixas, diz o sistema U, vocês, como cidadãos, achamos que vocês têm até razão, mas nós somos defensores da legalidade, temos que aplicar a lei do jeito que ela está. E, portanto, o que um mexicano ilustre uma vez falou, não há coisa pior do que uma lei que não esteja claramente definida, se mostrou presente. final de 2006. Esse processo foi se acumulando, e, em 2011, por iniciativa do Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, CONSECT, e o Conselho, enfim, o Fórum, das Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, junto com o Parlamento, iniciou-se um processo que recebeu, então, o nome de Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia era juntar toda a legislação existente e criar uma forma que seria, como o Código de Direito Penal ou outros, eu não sou operador do direito, mas assim eu entendi, teria, vamos dizer assim, um status um pouquinho acima, permitindo superar eventuais discrepâncias com outros textos legais. O processo foi bastante, vamos dizer assim, trabalhoso, emocionante, de primeiro conseguir uma convergência entre a comunidade científica, a comunidade empresarial, Paulo Mó participou de reuniões bastante, bastante intensas, com participação de agentes, vamos dizer assim, relevantes Ampeia, Amprotec, Abipte, Fortec, para conseguir chegar a um espaço comum de entendimento entre os operadores, por assim dizer, do sistema de inovação, mas, felizmente, se conseguiu, esse processo foi um processo que acho que é um dos principais resultados da lei de inovação, um deputado que é aliança agora em defesa do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, participaram no total 55 entes, 19 mais ativamente, e, felizmente, concluindo, nós vimos que, apesar da grande crise nacional que todos nós conhecemos, acompanhamos, conseguimos, em 2015, num esforço de muita gente e no Congresso, novamente, vários deputados e senadores, mas agradeço na pessoa do deputado S. P. Machado a todo esse esforço, conseguimos, em fevereiro do ano passado, a promulgação, da emenda constitucional 85, que traz inovação, coloca inovação na Constituição Federal, coloca ambientes de inovação, parques tecnológicos, também nesse espaço privilegiado, que é a Constituição Federal, em decorrência do que, em janeiro desse ano, a presidente Dilma Rousseff, como todos nós sabemos, ela promulga a Lei 13.243, que é objeto do nosso tema. Eu concluo dizendo que, apesar das dificuldades, e talvez até certo ponto, por conta das dificuldades, nós estamos, como sociedade, apostando na inovação. Estamos lembrando o James Tobin, não apenas promovendo incentivos à inovação, mas também com o novo marco legal, esperamos ter aprendido as lições ao longo desses anos, da aplicação da lei original, também procurando eliminar desincentivos à inovação que são bastante, ou eram, pelo menos, bastante frequentes. Faremos agora a passagem do histórico para a situação atual e para o momento subsequente, o que a gente espera ter no futuro. Eu agradeço novamente a presença de tanta gente querida, companheiros de aventura, e tenho certeza que estaremos, todos nós, avançando, cada um no seu espaço, mais articuladamente, em prol de uma sociedade melhor. Finalizo realmente dizendo que, por um momento em que a nossa sociedade é tão dividida, por várias razões, o tema da inovação é um tema que articula, que é uma plataforma na qual os vários segmentos da sociedade estão juntos, apostando no futuro melhor para os nossos filhos e netos, filhas e netas também. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Deputado estadual, Carlos Néder, professor José Carlos Briciani, superintendente do IPEM, professor Helena Nader, presidente da SBPC, doutor Paulo Moll, superintendente nacional do Instituto Evaldo Lodi, da CNI, professora doutora Maria Paula Dallari Butti, superintendente jurídica da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti Jr., pró-reitor de pós-graduação, e professor Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Neste momento, ouviremos as palavras do professor Joaquim José Guilhoto, vice-diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Bom dia a todos e todas. Professor Varram Gopiã, vice-diretor da Universidade de São Paulo, deputado federal Sibá Machado, professor Kriger, pós-reitor de pós-graduação, professor Aris Plonksky, autoridades presentes, professores, professoras, alunas, alunos, senhoras e senhores. Em nome da Faculdade de Economia, é um prazer tê-los todos aqui para discutir essa nova lei da inovação, recentemente promulgada, que certamente terá um impacto muito grande em termos econômicos para o nosso país, não só em termos da questão nacional, mas da questão regional de desenvolvimento. Porque todos sabemos que a questão das disparidades que existem entre as regiões do país, não só as questões, disparidades pessoais de renda, são importantes, e, sem dúvida nenhuma, o fato de nós termos uma lei que incentiva e dá condições para que a inovação possa efetivamente ser desenvolvida no nosso país, é realmente um fato importante, então, temos que trabalhar nesse sentido. Então, a FEA se sente muito orgulhosa de poder recebê-los aqui, poder ter a presença, especialmente do deputado Sibá Machado, que foi quem conduziu todo esse processo dessa nova lei. Então, espero que tenham um seminário frutífero e aproveitem bem esse momento. Muito obrigado a todas e todos. Anunciamos as palavras de encerramento desta abertura. O vice-reitor, professor Varã Gopiã. Bom dia a todos, todas, meus colegas de mesa, deputado Sibá Machado, realmente é uma honra tê-lo aqui entre nós, meus colegas de trabalho, o Ari, o Krieger, o colega de gestão, e outro vice-diretor daqui, dessa casa, que nos está dando a honra e sendo ofitriã. Tem tantas autoridades, Ari, além de estar a sala cheia, tem a taxa cheia de autoridades, você viu a quantidade de fichas que eu recebi, eu vou cumprimentar as autoridades presentes, vamos dizer, o deputado, o novo deputado Carlos Nader aqui presente, é uma honra tê-lo aqui também, em nome dele, quero cumprimentar todas as autoridades presentes, professora Lena Nader, nossa querida presidente da SPVFC, em nome dela, cumprimento os pesquisadores externos da USP, meus colegas de gestão, professor Carlotti, pró-reitor de Paulo, de graduação, a professora Paula Dallari, o professor Tito, que está diretor da física, em nome deles, cumprimento todos os colegas presentes, dos pesquisadores, aqui da casa, pego o nome do professor Hélio Nogueira da Cruz, meu antecessor, cumprimento todos os presentes, estejam todos nominados. O professor Ari levantou, fez um histórico muito bom, do que aconteceu sobre a inovação e a legislação da inovação aqui no nosso país. Eu tive a oportunidade de trabalhar dos dois lados, no Instituto de Pesquisa e na Secretaria do Governo, e eu senti realmente as dificuldades que nós temos. Como leigo, como não jurista, eu considero a lei, a nossa lei promulgada no começo desse século, uma lei excelente, muito boa, bem intencionada, mas aí entra essa questão entre a boa intenção e a versão jurídica dessa boa intenção. Então, eu estive justamente do lado do governo quando a aplicação da lei de inovação, cada vez que era aplicada, era um problema de interpretação. E o Ari citou o primeiro congresso, o primeiro evento que nós tivemos aqui, em que já se discutia a segurança jurídica, e eu participei de um outro encontro, Ari, um pouco, já no ano 2010, em que as estatísticas, estou falando, desculpe, só estou sobre o Estado de São Paulo, deputado, só, as estatísticas aqui eram assustadoras. Das empresas que tinham condições de utilizar a lei de inovação, apenas 0,25% tinham coragem de utilizar a lei em função da insegurança jurídica. Então, fico muito contente, fiquei muito contente quando essa iniciativa das fundações de apoio à pesquisa, a iniciativa das secretarias de ciência e tecnologia do país, esses fóruns que eles têm, essa iniciativa teve eco no nosso congresso, a lei passou por uma revisão, aprimoramento, e foram aparadas as arestas jurídicas, no meu entender, bem feitos. E só tenho a agradecer ao nosso congresso de ter compreendido que inovação é imprescindível e nós temos que, como uma nação, apoiar essas iniciativas e agora nós temos uma legislação que será discutida hoje com mais detalhes, mas que, do meu ponto de vista, já deu mais um passo, um passo decisivo nessa frente. Eu faço minhas palavras também que a inovação não é uma palavra da moda, é uma necessidade, é uma realidade que tem que ser perseguida para os países que não querem ficar sempre sendo um país do futuro, nós queremos ser um país do presente. Então, dou as boas-vindas a todos em nome do nosso reitor, Marco Antônio Zago, espero que aproveitem essa reunião e eu tenho certeza, conheço o Arias há algumas décadas, que isso é apenas um primeiro encontro, o primeiro bate-bola que nós estamos fazendo. A Universidade de São Paulo, através desses nossos núcleos, vai continuar a discutir esse tema, vai continuar a debater e, senhores deputados, tenho certeza, os resultados sempre serão encaminhados aos nossos parlamentos federal e estadual para que os senhores possam ter esses dados para futuras políticas públicas. Muito obrigado a todos, de novo, bem-vindos, boa reunião, bom encontro e vamos aguardar os resultados. Obrigado. Registramos também a presença do Dr. Marcos Burkirich, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, presidente. Convidamos agora as autoridades da mesa para tomarem assento na plateia para darmos prosseguimento ao evento. Convido agora o professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa, para a presidência dos trabalhos. tenham todos um ótimo dia. Bom, bom dia a todos. Dando continuidade, eu gostaria de pedir, então, para o nosso deputado fazer a primeira apresentação e no sentido de enriquecer e de mostrar algumas das preocupações que nós temos com o processo de absorção da lei, nós teremos na sequência a apresentação de três debatedores que representam visões importantes. A visão, conforme já foi salientado, a visão do setor produtivo empresarial, a visão da academia, a professora Helena, e algumas das preocupações que a universidade tem de internalizar do ponto de vista operacionalizar ou tirar vantagem desse conjunto de leis, para que realmente os nossos processos, o tráfego entre os membros da academia, os alunos, os servidores não-docentes, os servidores docentes, possa existir dentro e fora da academia, bem como do setor externo adentrando a academia. Então, por favor, deputado. Bom dia, Guerreiro. Bom dia. Quero agradecer muito pelo convite. Esse é um dos momentos mais delicados desta etapa que nós vamos viver, que é a implantação definitiva do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que é tirar exatamente as arestas que ainda nos restam, que é a derrubada dos vetos, que já estão negociados, vou já explicar um pouco melhor sobre isso, e, é claro, a implantação definitiva e evitar os percalços da dubiedade ou da dupla interpretação, que é o que mais nos aflige nesse momento. Quero cumprimentar aqui o professor Ari, em nome dele e toda a nossa USP, é uma universidade que, pelo respeito que tem, o carinho e o reconhecimento nacional, isso é uma coisa muito importante, nós estamos começando aqui na USP o primeiro seminário sobre a implantação definitiva do código. cumprimentar aqui o Paulo Moll, que representa aqui a Confederação Nacional da Indústria, e que seguramente é o ente mais, assim, a direção maior deste código é para vocês, ao setor industrial, à empresa brasileira, chegar a este ponto de receber o benefício, que é um meio, que é a universidade, a pesquisa dedicada e voltada à inovação do nosso país. Cumprimentar a professora Helena Nader, que também, incansavelmente, nos ajudou na construção desse texto. A obra ainda não parou e de assegura a vocês que tinha um gargalho muito forte, que era aquela discussão sobre a pesquisa básica ficar ou não no texto da Constituição Federal. E eu confesso que naquele primeiro momento achei que era uma coisa mais simples e foi ela que nos conduziu a devolver a palavra para dentro da Constituição e foi colocada de volta lá. eu queria não fazer uma abordagem do texto da lei, mas daquilo que eu acho que seria importante nós nos preocuparmos daqui para frente. Então, nós trabalhamos neste código, já pode fazer a primeira mudança, e é preciso a gente compreender que ele não trata apenas da lei que nós acabamos de promulgar. Ela está recheada com várias outras e foi no calor da discussão do PL 2177 que as outras andaram. Quero usar o exemplo aqui da lei da 13.123, que é acesso à biodiversidade, que estava há cerca de 11 anos parada no Congresso Nacional. E, no calor da discussão, nós conseguimos empurrar isso para o debate, foi criado comissão, foi destinado a relatoria e ela andou até mais rápido do que a nossa, propriamente dita. Tinha um outro problema, que era um capítulo do 2177 sobre as fundações de apoio. E, naquele momento, o governo concordou em trazer para dentro uma medida provisória que foi a 614. E ela ficou, já o capítulo que nós estaríamos para cá, ficou dentro deste texto aí. Nós tivemos também um probleminha que, na construção do 2177, foi um lapso, as fundações de apoio ficaram prejudicadas na capacidade de importação. Isso já está resolvido, porque negociamos para colocar dentro da 718. Então, isso já está ok. Voltou a 718, este assunto já está também resolvido. A emenda condicional 85, que isto chamou muita atenção para todos nós, que ela tinha que discutir o que significa inovação. Como todos sabem, essa palavra não existia na construção do nosso país. E, quando nós percebemos que não dava para continuar discutindo o 2177 sem mexer na Constituição, e o 2177 tinha que vir na condição de praticamente uma lei regulamentar, complementar. E eu tive medo aí, porque nós, à medida que aí tinha que estar clara a relação universidade-empresa, eu suei frio porque você sabe como é que é o debate. Vídeo o que aconteceu agora com a 395. Acordaram para este assunto dizer que havia uma tentativa de privatização da universidade pública. E ainda bem que nós escapamos ileso dessa discussão. Então, a PEC 85 passou por unanimidade nas duas casas também. Então, quando a gente vai ver, a própria lei 13.243, se não tivesse tido os vetos, nós estaríamos, com certeza, com uma abrangência legal praticamente consolidada. Resolvido esse problema dos vetos, que já está negociado, eu entendo que nós estamos aí com a base jurídica brasileira voltada para o campo da pesquisa e da inovação no Brasil solucionada. Claro que é uma lei em eterno aperfeiçoamento, mas não podemos ter uma lei engessada. Isso foi dito, inclusive pelo presidente da Câmara, quando nós estávamos querendo tratar de um código. E ele disse, se vocês puser isso como código, vocês vão ter um problema grave, porque vocês ingessam, vocês estão falando de modernidade, de alta velocidade, da pesquisa, e, portanto, é melhor ter uma lei que abra portas, mas que nunca diga que o corredor já está definido. E, portanto, nós rejeitamos a ideia do código, como o código mesmo, ficou apenas como um nome para poder simplificar a abrangência de tudo que foi feito aqui. Desculpa, aqui um lápis o meu, quero cumprimentar o Paulo, o deputado... Agora o teu nome fugiu aqui, que é isso. É o Carlos Néria. Tá, desculpa. É boa a sua presença aqui também. Muito bem, então isso é uma abertura aqui para a gente sempre ter em mente que nós estamos no sexto ponto, que é a PEC 395, que ela vinha na direção de que o texto original dela são as universidades que já têm a prática de fazer o curso lá de censo para atender solicitações de uma empresa e cobrar por isso. Isso me parecia uma coisa tão normal e trivial que eu achei que ia ser uma anonimidade e deu um problema e aqui o pessoal da Andifes seguindo um caminho diferente da SBPC, nós pedimos as cartas, faço as cartas porque a gente precisa do apoio, mas a Andifes diz que não aceitaria o mestrado profissionalizante. E isso foi suficiente para não ter entendimento na Câmara e não terá seguramente também no Senado. Então, ela está paralisada na votação em primeiro turno e já foi feito o destaque por unanimidade para rejeitar a emenda do mestrado profissionalizante. Então, já não se conta mais com isso. Então, podemos seguir. eu entendo que nós estamos mexendo com um projeto de Estado. Aqui não tem a configuração político-partidária, os partidos políticos de todos os campos ideológicos participaram, contribuíram e aprovaram este conjunto de leis. Portanto, nós estamos indo para além de um projeto de governo. Isso eu acho muito importante que a gente também entenda dessa maneira porque esta base dessa unidade nacional, no meu entendimento, pode trazer grandes frutos no futuro. Vamos, pode passar. Eu acho que essa palavra consenso, feia, ficou assim uma coisa para nós poder sempre avançar daqui para frente. Embora, assim, a gente tira as arestas na base da conversa, da construção de qualquer ideia e a ideia vai sendo apresentada a partir deste consenso. Olha o que aconteceu. A comunidade científica representada naquele momento por 55 instituições, acho que foram. E essas instituições sempre são representação de outras instituições. Exemplo da SBPC que tem mais de 100 instituições sócias dela, então ela não está ali. A SBPC representa muita gente. O Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, 27, as Fundações de Amparo à Pesquisa e por aí vai. Então, se soma isso, é muita coisa. então a comunidade se posicionou de tal forma que deu a todos nós a segurança de poder trabalhar. As empresas, as empresas, a CNI participou do primeiro ao último dia, tanto é que está ainda hoje aqui conosco, representando todas elas. As estatais também, de certa forma, participaram, uma delas, como eu quero representar aqui, a Fiocruz, que atuou muito fortemente nisso, e também a Petrobras. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi uma coisa muito importante que toda vez que eu pedi uma certa salariedade, sempre recebi o sim. Na construção da comissão especial na Câmara, os membros, que eu só lhe citei que as pessoas que têm muita afinidade com esse setor, todos foram participando, os pedidos de prazo de votação, tão para e passo foram muito bem atendidos. Dentro do Congresso Nacional, quero dizer para todos aqui que foi uma surpresa muito agradável, porque não houve nenhum tipo de problema para que nós pudéssemos dar a salariedade que foi dada. Do governo. O governo, até o dia da sanção presidencial, eu tinha entendido que estava tudo resolvido. Tinha tido uma conversa com a presidenta Dilma uma semana antes e fiz uma narrativa para ela, um apelo, inclusive apelando. Acho que, pelas notícias que todos acompanham da crise política, isso é até uma pauta altamente positiva para o governo. Então, ela disse, olha, se eu assinar alguma coisa, porque tem problemas. Mas, eu acho que a Ministrada da Fazenda fez uma assessoria enviesada para ela, porque, tanto é que, depois que nós fomos conversar, ela entendeu e já autorizou a todos nós que derrubemos o veto. Então, o veto está negociado, vai ser feito destaque, já está pronto, o líder da bancada do PCdoB e do PT já estão com os destaques prontos. Então, a gente votará por destaques e deverá ser unanimidade novamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Já falamos aqui deste ponto final, do acordo dos vetos. E, agora, nós estamos, assim, pensando outros passos, que uma nova agenda, agenda complementar, já pegamos o texto da CNI, que são os próximos passos que nós temos que tratar daqui para frente, alguma coisa no campo do financiamento e essas coisas todas que é a nova agenda que nós temos que continuar sempre trabalhando. Muito bem, esse problema da chamada perfeição, não tem como ter uma coisa, só a fórmula da Coca-Cola que não muda nunca, aí não tem jeito, eles não vão mudar nunca a fórmula da Coca-Cola. Então, mais uma lei como essa, é claro que é o andar da carruagem, como a gente diz lá no norte, se é no balançar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, nós vamos ter uma lei que ela está ainda com os problemas que o nosso vice-reitor nos disse, que é o da interpretação, vamos ter que ter muito cuidado com isso. Mas essa perfeição é uma continuidade, é uma construção permanente. Agora mesmo, começa a chegar de novo novas ideias, olha, esqueceu de um ponto tal, acabamos de receber alguns e-mails, mas vamos juntar novos elementos e vamos fazer no momento certo. Nessa fase agora, nós temos que consolidar o que foi feito. Podemos ir? Do alcance, eu faço essa comparação, porque, se eu olhar aí, o que foi o governo Lula e Dilma, usou o PAC como, assim, um grande evento para a macroeconomia brasileira, com todas as discordâncias de quem discorda, mas, assim, a linha de condução do Brasil, o PAC, como chamamento nacional para investimento no campo da macroeconomia. E os programas sociais, cais aí para o povo mais pobre do país. E eu considero um terceiro elemento que nasceu da comunidade, é esse Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso aqui, ele está, ele enraiza tudo isso aqui e tantas outras coisas. Se é uma matriz de Estado e não de governo, acredito que, daí para frente, todos os governos poderão aproveitar e usar como quiser este paradigma. Podemos ir? A questão agora é, depois dos vetos, temos as etapas a serem cumpridas. O problema é de implantar o sistema nos Estados. Nós estamos vivendo a crise da economia, então, alguns Estados começam, estão com, pela dificuldade de receita, tem algumas mudanças de cenário. Vou usar dois aqui, mas não contem para os Estados que eu vou citar, senão vai ficar mal para mim. O Amazonas e o Distrito Federal. O Amazonas vinha na linha de nos trazer até aqui. Aliás, é bom lembrar que tudo começou o Denildo Sena e o de Minas Gerais o Mário Neto, vamos chamar assim, Mário Neto. Aliás, foram os dois que me puseram nessa história toda. Então, o Amazonas era um símbolo importante para o investimento. O Estado do Amazonas colocava aí, acho que, uns 130 milhões de reais por ano na FAP estadual. Era um Estado que eu me espelhava para essas coisas. E o DF estava numa linha de tirar dinheiro. Agora tem o inverso. Com toda essa crise, o Amazonas diminuiu essa velocidade e o Distrito Federal avançou. Conversei com o governador há duas semanas e ele disse, não, está garantido 2% de toda a receita do Estado e vai ser investido, sim, e vai dar uns 110, 120 milhões este ano de investimento do Distrito Federal. Então, assim, tem governadores e governadores. Então, é muito bom a gente trabalhar com este cenário também, porque, onde os Estados quiserem avançar com mais velocidade, nós podemos chegar mais cedo com o enraizamento do sistema nacional. Portanto, isso não é uma tarefa pequena e eu acho que caberia uma reunião com o CONSET ou com o SATE, com o FAP, para a gente, digamos assim, como é que vai ser esse diálogo com os governadores. A questão da doutrina jurídica, e eu quero já fazer aqui uma referência à doutora Paula, para que... Eu quero lembrar que aquele nosso seminário me deixou com uma pulga na orelha, porque não adianta escrever tudo isso e cometer alguns pecados do ponto de vista jurídico, aquilo ajudou muito e agora, mais do que nunca, eu acho que precisava de um olhar bem crítico sobre a construção que foi feita e a gente poder, digamos assim, avançar muito fortemente depois na rodada com o Sistema 1. Porque se nós vamos fazer uma rodada com o Sistema 1 numa linguagem do Sibá Machado, eu posso ser, digamos assim, vencido no primeiro round. E aí a gente precisava dar uma preparada melhor, quem é da base jurídica dar uma olhada para nós como é que vai ser essa conversa, esse diálogo com o Sistema 1, para não ter essa dupla interpretação. E eu quero até fazer uma lembrança, em 2006 nós estávamos até ali, o Brasil vivia a realidade eleitoral, como é que funcionava. O Partido Nacional fazia a sua aliança, no Estado fazia outra, no município fazia outra. O TSE, um belo dia amanheceu, dizendo, não existe o Partido Municipal nem o Estado do Alvo, só existe o Partido Nacional. Como tal, se temos uma aliança nacional, ela é obrigatória em todos os locais. e, portanto, criou, a partir dali, por interpretação, a verticalização. Isso mudou, deu um pandemônio em todos os partidos, porque estavam construindo uma base eleitoral e teve que mudar tudo de uma hora para a outra. E a saída foi fazer uma emenda condicional às pressas de uma velocidade relâmpica para poder devolver o entendimento anterior. Então, isso me preocupa, porque, com toda essa construção, aí vem uma análise de um ministro do Tribunal Superior de Justiça, ou sei lá, da própria STF, e dizer que não é bem assim. Então, eu acho muito importante, já que partimos daqui da USP, do próprio setor do direito aqui da universidade, nos ajudar logo a antecipar essas coisas aí também. Bom, a agenda que nós temos pela frente. imediatamente os vetos estão negociados, o problema é só o Congresso se reunir. A gente chama a reunião, mas derruba, mas na hora que o Congresso se reunir, isso está negociado, os vetos serão derrubados. A questão da medida provisória 718, que é onde está colocado aquele ponto que ficou falho no nosso texto, que trata das fundações de apoio poder fazer importações. O decreto de regulamentação, e isso é outra preocupação forte. Nós estamos tentando convencer o ministro Panceira, antes de protocolar o texto do decreto, se ele nos permitiria dar uma olhadinha. Porque depois que protocolar, é mais difícil negociar. Então, nós estamos insistindo com ele nessa tarefa, e até aqui ele está dizendo que da parte dele não vai ter nenhum tipo de embaraço. a agenda da CNI. A agenda da CNI, para além do que foi feito, tem aquilo que ainda precisa ser feito. Porque se a gente conseguir raizar isso minimamente nos 27 estados do Brasil, eu acredito fortemente que nós teríamos um país diferenciado, cada vez mais. Nós já temos uma inteligência nacional muito forte na produção de artigos, científicos, esses números, todos aqui já conhecem, mas ainda com muita dificuldade de gerar novas patentes, de avançar em produtos e assim por diante. Eu fico olhando, assim como exemplo, o setor da saúde humana, e até mesmo na área de defesa. O que a gente ainda compra lá fora que é possível substituir, deixar de comprar e colocar aqui. Só e não estar comprando lá fora já é muita coisa. Imagino quando a gente passa a exportar. Então, eu entendo que é preciso agora colocar para valer no chão essa ideia desta grande aliança entre a universidade e a empresa, que é o que a Constituição e todo esse conjunto de leis está permitindo a partir de agora. A questão do APEC 395. Eu quero chamar a atenção no seguinte, como a gente conseguiu fazer primeiro um consenso para depois protocolar as ideias de texto, foi a marca que nos trouxe até aqui. Na 395, nós não conseguimos o acordo nem na comunidade científica. Porque as duas cartas que a gente trabalhou foi a da SBPC dizendo pode votar como está, mas a da Andifes veio dizendo como está, não dá para votar. E foi o suficiente para que, primeiro, derrotasse a emenda que colocava os mestrados profissionalizantes por unanimidade e agora corre risco da própria PEC também cair. E que eu acho que ela arredondaria muito esta parceria que nós... Eu já fiz todos os meus esforços, mas já estou apanhando no meu estado o que eu acho que eu não mereço. Então, é só para lembrar que eu acho que era bom assim, antes de uma ideia ser protocolada neste campo, é melhor que a gente busque o consenso anterior. Esta lição, para mim, está muito clara agora. O sistema de financiamento. Se as empresas vão poder participar colaborando com os trabalhos que vão ser prestados, nós já vamos ter de imediato um recurso novo para o financiamento das universidades. Mas, mais que isso, é preciso reconstituir uma série de coisas que, digamos assim, acho que pela crise deixa de ser importante, a gente fala, diz que é, mas depois diz que não é. Como é que os estados vão colocar? Esse é um assunto que eu queria transformar em uma campanha nacional para os governadores colocarem uma contribuição por menor que seja. E a gente fez uma conversa lá com a CAPES, por exemplo, de que nos estados mais pobres pudessem para cada um real que o governador colocar, eles colocarem cinco reais. Até aqui, a conversa está colocada, mas não está implantada. Então, assim, que novos cenários nós vamos trabalhar sobre financiamento. E eu defendo, inclusive, um empréstimo internacional para dar uma alavancada. Eu acho que era possível que pudesse pensar nisso, arrecadar um dinheiro de um empréstimo, de algum banco, sei lá qual deles aí, voltado a exclusivamente a atender isto aqui. Assim como vai financiar a ferrovia, como vai financiar o setor elétrico, vai financiar sei lá o quê, vamos pensar num financiamento robusto para esta nova dimensão que a gente trabalhou aqui. O problema da micro e da pequena empresa, que aí eu não sei, eu preciso ouvir dentro da CNI se vai ficar a cargo do SEBRAE, quem vai liderar no Brasil o envolvimento da micro e da pequena empresa inovadora. eu não tenho uma ideia clara sobre isso, mas é que assim, no arranjo da construção dessa lei, não basta só dizer para o sistema, olha, temos uma lei e funciona assim, mas os entes que vão ser beneficiados por ela têm que entender isso também e utilizar. Alguém falou aqui de que é 0,26% o número de empresas que entendem a legislação, que podem usar a legislação, mas que ainda estão com medo de utilizar. então este medo tem que ser tirado. Mas mais que isso, quais são os ambientes novos que nós vamos tirar e que campanha nós vamos fazer nacional para o aproveitamento da legislação para esse setor aí. E outras iniciativas. Pode ir. Então, sempre para lembrar isso, o sucesso foi a unidade, a construção da unidade, e é sempre para ficar materializado. a emenda 85 e a PEC 395, que uma passou por todo o consenso e a outra corre risco, inclusive, de cair agora com todos os prejuízos que ela já teve e que poderia complementar tudo esse trabalho que nós estamos fazendo. Era isso. Então, agradeço aqui e obrigado. 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 Agradecer a apresentação do nome deputado e lembrando que o objetivo maior desse seminário é a discussão. O que nós estamos procurando fazer é encaminhar um pouco essa discussão com as outras três visões. Então, sem muita perda de tempo, eu gostaria de passar as perguntas para a etapa final, onde a gente vai fazer o debate. Então, aproveitando essas três apresentações. E o primeiro apresentador será a professora Helena Nader, que dará a visão da academia sobre esse processo. Então, esse é um assunto bastante palpitante. Houve envolvimento de vários membros de toda a sociedade na criação desse processo que o deputado acaba de apresentar. E agora, nós estamos tentando fazer o caminho reverso. É novamente ver como é que nós vamos internalizar tudo isso e lembrando ou salientando algum desses pontos. Professora Helena Nader, prazer em tê-la aqui. Muito obrigado. Sobe. Marco Legal, Féls. Isso. Não, esse. Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite na pessoa do professor Ari Plonsky, que é o nosso representante da SBPC no Conselho da FINEP. Obrigada pelo trabalho que você vem fazendo lá. agradecer o convite da pessoa do Krieger. Obrigada por estar aqui também. Em nome deles, eu cumprimentar todos os docentes, pesquisadores que estão aqui hoje. E a todos os políticos na pessoa do grande amigo que eu criei. Tenho muito orgulho, Sibá Machado, com quem a gente vem trabalhando nesses últimos anos de forma bastante intensa. Quero começar parabenizando a Fé pelos seus 70 anos. É uma senhora mais velha que a SBPC. A SBPC só tem 68. A Fé está fazendo 70. Então, parabéns pelo aniversário, é 2016. E fazer algumas considerações. Eu fiz alguns slides, mas nem vou passar rápido por eles. Antes, eu quero contextualizar rapidamente o porquê desse código. Sibá já colocou de uma forma bastante objetiva, mas eu quero, de novo, trazer números. Eu não vou mostrar dados, mas a ciência brasileira, nos últimos 30 anos, ela aumentou o número de publicações, e aí eu discordo do professor Brito, e aumentou o impacto. E isso está muito claro, inclusive, no Global Innovation Index, que não é dado o que a Helena fez, porque o que eu fiz, você mostra claramente o aumento do número de trabalhos e dos impactos. mas o Global Innovation Index, nós somos 13º em produção científica, 2,7% do mundial, estabilizado já há muitos anos, que o resto do mundo está seguindo. Ninguém está esperando o Brasil chegar ao décimo lugar. Em compensação, o Global Innovation Index de 2015 mostra que o país caiu, caiu para 70. eu estou muito preocupada com isso. 70ª posição com uma ciência que é 13º, não está bom. E não está pior, eu recomendo a todos que olhem, graças às universidades e citação dos artigos. é um gráfico que está lá, lindo, compara os países desenvolvidos e o Brasil, que está em segundo lugar nessa tabela, está a China, depois o Brasil, nós estamos muito mal, é de patentes. e isso, infelizmente, não é, ou felizmente, porque acho que eu pedi que a universidade também providencie isso, vai ficar difícil. Então, a universidade está fazendo o seu papel, está formando recursos humanos de alta qualidade e está fazendo a ciência, mas agora ela tem que fazer quando ela quiser, é isso que também tem que deixar claro. O código não é obrigatório, ele diz que pode haver a parceria, ninguém é obrigado, como também a PEC, que permite que se cobre curso para quem pode pagar, não é obrigação, é a possibilidade. Mas, infelizmente, está tendo uma visão distorcida no nosso país, que acham que a universidade pública tem que oferecer tudo de graça e não vai ter condição. O que a PEC estava permitindo é que se cobrasse daqueles profissionais que já estão ganhando, não daquele recém-formado. Mas eu espero ainda poder reverter esse quadro, porque é injusto você tirar uma bolsa de um estudante carente dentro da universidade para pagar um curso, por exemplo, na minha área, que eu sou da área da Escola Paulista de Medicina, a gente está dando um curso de ressonância nuclear magnética de detalhes para o indivíduo que já trabalha, já ganha, e eu não vou poder cobrar porque é na universidade pública. Então, a gente tem que pensar o que é que nós queremos com a universidade pública. E aí, deputado, eu acho que a gente deveria ouvir não só a Andifes, eu sou do federal, mas o Brasil é maior que o sistema federal, ainda bem, ainda bem, existe a Abruen, existem outras, outros colegiados que deveriam ser chamados e ouvidos. Por exemplo, o sistema das universidades estaduais não está sendo ouvido. Então, a Andifes representa o conglomerado de 69 universidades federais em seus mais de 250 campos, mas não é a única que pode opinar quando se fala de universidade pública. Eu acho que isso eu tinha que colocar. Próximo. Pode pôr em todos. Aqui eu queria, só nesse slide, além de todo o histórico que o Ari colocou, eu gostaria de colocar esse um a mais. Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a SBPC na Maria Antônia, no quarto andar, que é onde a sede é nossa, junto com o ministro Fernando Haddad, da Educação, e o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, e estavam a Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, todas as sociedades científicas, e foi colocado para ele todos os gargalos para o Brasil dar um salto. E ele, com aquela capacidade que ele tem de ouvir, ele ouviu, 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 no final, ele chegou e disse, tudo bem, me trago uma cesta de problemas, de curto, médio e longo prazo. E levamos, de outubro de 2008 até maio de 2010, Marco Antônio Raup era o presidente da SBPC, o Jacob Ales, da Academia, entregaram na 14ª Conferência Nacional de Ciências e Tecnologia um documento que foi dialogado com o setor produtivo, com as sociedades científicas, que também ajudou nessa discussão. Próximo. Aí o Sibá já colocou isso de forma inequívoca, mas eu quero de novo insistir. Qual é a diferença com as nove leis que... O que essa lei faz? Ela traz conceitos, na minha visão. Ela explica de forma clara o que é que se entende por um parque tecnológico, o que é uma ICT, definição, que é chave para o resto. Então, ela deixa tudo muito claro. E ela, na verdade, junta nove leis que já estavam em vigor, mas que não estavam funcionando corretamente, porque estava judicializado, sim. Na minha instituição, um monte de judicialização. Pelo Brasil afora. Por quê? Interpretações. E como no Brasil se começa com a Constituição e depois é que vem o restante, eu agora, deputado, tenho muita esperança que vai dar certo. Porque a Constituição está deixando de forma clara as terminologias que depois vão ser usadas. Então, a gente fez a mudança na Constituição, fez a lei que junta nove que já estavam existentes e põe alguns temperinhos a mais importantes. infelizmente, o deputado falou, foi vetado, oito vetos preocupantes. Espero que a gente realmente consiga. Toda terça, nós estamos lá em Brasília, amanhã de novo, mas não vai ter amanhã. Para a derrubada que é às sete da noite, convida todo mundo para irem lá serrar fileiras, pedirem para os seus deputados e senadores realmente votarem pelo Brasil. Essa lei que foi votada, tanto a PEC quanto a lei, é o maior exemplo de república. Foi por unanimidade por todos os partidos. Todos. Então, se teve alguma coisa que aglutinou, foi olhar o Brasil para frente. Próximo. Aí tem vários avanços que eu vou deixar aí, que eu vejo da PEC com definições relevantes. Pode ir o próximo. Eu vou querer um outro. Pode ir. Então, volta, por favor. Aí é o número de leis que estão contidos. Vocês estão vendo? Lei da Inovação do Estrangeiro, licitações, RDC, contratação temporária, relações com as universidades, importações de bens, isenção, lei do plano de carreira das universidades federais. São nove leis que estão dentro dessa legislação. Próximo. E aqui, coisas que eu vejo importantes. Definição jurídica do estrangeiro. Isenção de impostos, ficou bem claro, que entram as ICTs. ICTs, você tem que ir na lei para pegar toda a definição. Dispensa de licitação. Você não é mais obrigado. Isso já está em vigor, não é, deputado? Isso não precisa de regulamentação. Você não é mais obrigado a comprar no pregão. Você lembra, várias audiências, pessoal do TCU, do Sistema U, o pregão veio para ficar. Foi dito isso para a gente que nós íamos ter que comprar insumo de ciência por pregão. esse era o começo, para vocês terem uma ideia, ao longo desses cinco anos. Compartilhar infraestrutura de pesquisa e recursos humanos com empresas e pessoas físicas. Próximo. Assinar acordos com empresa. Já podia, na lei da inovação. Eu sei de professores da minha instituição que quase perderam o ADE, porque foram chamados pelo Sistema U, embora com autorização para oito horas semanais. Aqui é garantir a dedicação exclusiva para quem se afasta em todos os cargos. Próximo. este daqui é importante. Este aqui era um... Tanto empresário quanto cientista tinha esse problema. Agora nós não precisamos. A gente pode transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria para a outra. Próximo. Aqui o deputado já falou a medida provisória que foi, faltou, erramos, não ficou claro que fundação de apoio é uma ICT, agora está claro, então foi corrigido, ela pode continuar fazendo as importações, próximo, e os vetos podem por todos. O deputado Cibar já colocou, ele foi muito mais de olhar curto e não de olhar de médio e de longo prazo. E eu falei isso à Maria Paula, a doutora Maria Paula estava comigo, nós estivemos juntas numa reunião lá em Ribeirão Preto, e eu disse, eu não tenho nenhuma, nenhuma, como é que se fala, procuração da presidenta Dilma para falar o que eu vou falar. Mas quem estava no dia que ela sancionou a lei e está na internet, é só ouvir o discurso. O discurso que ela fez não tem nada a ver com esses vetos. E a gente só ficou sabendo dos vetos na terça-feira à tarde. Ela sancionou numa segunda às 11 horas da manhã. Então, a sensação é que, realmente, eu não posso jurar, é evidência da minha visão, é que foi aquela visão do ajuste fiscal e de não acreditar na honestidade com H, não com O, de todos nós, empresários e cientistas. Próximo. Rapidamente, Bolsa, eu estou preocupada, se não derrubar o veto, vai judicializar. E mais, é inconstitucional, porque você não pode ter dois brasileiros em situações distintas. e trouxe a discussão de novo do que não era necessário. Se Bolsa é Bolsa e Bolsa não é salário. Quer dizer, até a lei do imposto de renda já dizia isso, mas vetaram. Na indústria paga imposto, na universidade, não. Em constitucional. Próximo. As fundações de apoio, eu gostaria de saber como é que elas vão sobreviver se elas não tiverem recursos para... Se tudo tem que vir, acho que tem que ter uma maquininha que fica gerando recursos de impressão, de dinheiro. Taxas são obrigatórias. Em qualquer lugar do mundo é assim. Nós não trabalhamos contra salário? A gente recebe salário. A SBPC aprobou, eu sei o que estou suando para manter a minha bolsa de produtividade. É trabalho sete dias na semana, de domingo a domingo e à noite. Próximo. Aqui era a importação fundamental dentro do setor produtivo. Vocês vão dizer a SBPC está defendendo o empresariado? Estou. Porque a SBPC olha o país. Ela não está olhando só a ciência. ela tem que olhar o país em que ela está inserida. E o Brasil está atrasado, sim. Ou ele entra agora ou ele não. É só olhar o que está acontecendo na China ou na Coreia. Olha o que está acontecendo na África do Sul. Próximo. Esse daqui também é de novo. você recebe o recurso, mas você não pode decidir onde você vai gastar o seu recurso próprio. É meio doente. Não dá. Eu não consigo entender. Tudo bem. Você quer legislar em cima, mas agora vetar. E isso, para a Fiocruz, é um impacto violento. Violento. Para o Butantan, é um impacto violento. Próximo. Acho que só tem mais um. Próximo. que é a portaria que cria a regulamentação, a Emília garantiu que vai passar para nós e vai pôr em consulta pública por um mês. Então, já vai ter que reeditar. E o deputado Sibá Machado falou que está querendo, porque ele é o otimista, que acha que nós vamos conseguir fazer tudo, era, depois disso tudo regulamentado, poder fazer o infralegal e escrever um compêndio, está certo? Que eu gostaria até que depois você explicasse melhor isso. E dizer que, quando a gente vota uma lei, infelizmente, estou encerrando, a lei de acesso à biodiversidade, eu comemorei muito, porque eu trabalhei nela desde muito antes de estar em cargo na SBPC, quando eu era representante da bioquímica e biologia molecular. No entanto, meus senhores, a regulamentação que o Ministério do Meio Ambiente fez é melhor não regulamentar, porque ela ficou pior do que a... Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Ficou pior do que a medida provisória da época da Marina Silva. Então, nós também temos que lutar para reverter e a comunidade, tanto empresarial quanto científica, está muito pacata e a gente está se manifestando claramente, porque é um retrocesso, tudo que tinha sido avançado voltou para trás. Então, não vai ser bom para o Brasil a regulamentação que foi feita para ela. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, professora Helena Nader. Eu gostaria de chamar agora o economista, Paulo, para fazer a sua apresentação. E eu acho que o grande desafio que nós temos aqui, enquanto o Paulo está se posicionando, é realmente como é que nós vamos gerenciar as expectativas. E nós temos um papel duplo aqui nesse gerenciamento de expectativas, porque nós somos partes da criação desse processo, mas nós vamos também internalizar esse processo e fazer com que ele se torne realidade no dia a dia das universidades, das empresas, do país. Eu acho que nós temos que focar nesse aspecto para não perder o momento que está sendo criado aqui e também não criar uma expectativa que não seja a mais adequada. Por favor, Paulo. Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu estou muito grato de vir aqui à Universidade de São Paulo para falar sobre inovação. Gostaria de agradecer o convite do professor Alipron, que muito me honra. É muito bom estar em uma mesa com o deputado Sibar Machado, de quem eu tenho muito orgulho de ter no parlamento lá em Brasília, acompanhar a Helena Nader, que é uma ídola, eu vejo uma guerreira na área acadêmica, isso é extremamente importante. Muito obrigado por aqui estar. e a minha satisfação é tripla. Diria que, em primeiro lugar, fico muito satisfeito por falar de inovação. Esse é um assunto que me é muito caro. Eu trabalho nessa área de inovação na Confederação Nacional da Indústria há quase dez anos e acompanho o processo de mudança na área de inovação nesse período. Então, seguramente, a gente pode olhar naquela perspectiva de um meio copo cheio e um meio copo vazio. Quando eu olho a perspectiva do que tem que ser, eu fico muito desanimado. mas, quando eu olho o que era dez anos atrás, eu fico até muito satisfeito, porque eu vejo que houve muita evolução nesse período. A minha segunda satisfação é por estar aqui na Faculdade de Economia e Administração, porque eu sou economista e, nesses dez anos, eu tenho conversado sempre em departamento de engenharia, a ponto das pessoas acharem que eu era engenheiro. Então, eu já estava começando a ter crise de identidade. Então, voltar a um ambiente de economia me deixa muito feliz. E é importante, porque, na verdade, a construção mental, as profissões, elas moldam as suas construções mentais. Então, a minha construção mental ainda é de economista e, algumas vezes, no meio de engenheiro, as pessoas falam, Paulo, você está pensando o quê mesmo? Porque a forma é um pouco diferente. Então, aqui eu me sinto um pouco mais acolhido por estar na Faculdade de Economia. Em terceiro ponto, a satisfação por vir aqui falar como representante dos empresários. Isso é muito importante, isso é uma das razões pelas quais eu falo que houve uma grande evolução. Há dez anos atrás, quando eu via falar em um ambiente empresarial, desculpa, em um ambiente acadêmico, em uma universidade, e sendo responsável pela universidade, eu encontrava um ambiente muito pouco amistoso. Então, na verdade, eu quase era metralhado, as pessoas olhavam sempre com uma forma muito complicada, porque existe uma tensão muito forte entre academia e empresa. Existe ainda. Mas eu vejo, pelo menos, um tratamento que seja respeitoso, elegante, educado. Então, por quê? Porque as conversas são diferentes, as formas de construção são muito diferentes entre a academia e a empresa, mas todos estão trabalhando para o bem do país. Eu acho que se você quer entrar em um ponto em comum, você tem que saber o que nos une, o que une a empresa e a universidade. Ambos querem um país maior, ambos querem um país rico, ambos querem gerar emprego, gerar renda, fazer com que esse país seja, de fato, referência. Os caminhos são diferentes, os empresários, eles trabalham, e que bom que trabalham dessa forma, eles querem ter resultados, faturamento, lucro, etc. Empregar. A universidade, por sua vez, tem uma preocupação muito grande com o rigor acadêmico, com a produção das suas teses, as citações internacionais. Isso também é importante. Obviamente, é difícil um lado entender muito bem o lado do outro, mas quando a gente começa a pensar e trabalhar no que nos une e não no que nos afasta, isso faz algo muito melhor. Então, hoje, quando eu converso nos ambientes universitários, eu vejo essa sensibilidade e essa maturidade que eu não via seguramente dez anos atrás. Não só nas universidades, como no próprio governo. A primeira vez que eu fui conversar no Ministério da Ciência e Tecnologia falando sobre lei do bem, e na época estava começando, exatamente, você estava falando de 2006, falando sobre segurança jurídica, em algum momento o governo falou, mas não tem insegurança jurídica. Eu falei, então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, as empresas têm dificuldade de fazer os investimentos porque elas têm um certo receio de ter suas contas contestadas. E aí, nenhuma empresa quer ter a receita federal no seu calcanhar, vendo se está cumprindo as coisas de maneira adequada ou não. Então, o que eu vejo é exatamente isso, um momento bom. E estar aqui, para mim, é extremamente importante porque mostra o quanto que estamos avançando. Obviamente, a minha apresentação vai ver pontos de avanço, o que já avançamos e alguns pontos de melhoria. Faça, por favor. Aqui, simplesmente, chamando que esse já é um avanço de ter a questão da inovação na Constituição Federal. Eu sou um pouco crítico de ter que colocar tudo na Constituição. Acho que a Constituição brasileira tem várias coisas. Mas, se você tem várias coisas e não tem a inovação, isso demonstra uma falta de prioridade. Agora, inovação é extremamente importante. Só para ter uma sinalização aqui de conceito, quando eu falo inovação, estou falando o quê? é quando o conhecimento, a geração do conhecimento, ela tem valor de mercado. Então, seja, eu produzir alguma coisa, algum invento, mas aquilo ali, ele estacionar em uma tese de mestrado, de doutorado, e não ter aplicação comercial, isso não é inovação. Então, quando eu estou falando de inovação, estou falando daquele tipo de conhecimento, quando o conhecimento se transforma em valor. Pode ser financeiro, pode ser social, inclusive, mas ele tem que gerar valor. Então, por gerar valor, o locus da inovação acaba sendo a empresa. Por isso, a necessidade premente de você ter a academia e empresas juntas. Porque a academia, ela faz ciência. Então, seja, e eu fico muito feliz de ver os indicadores excelentes de ciência, de publicação, que tem no Brasil. O problema que está havendo é que isso não está gerando emprego e renda. Então, tem um ponto aí que está desconectado. E a gente já passou da fase de falar não, a culpa é da empresa, a culpa não é da empresa, a culpa é da academia. Não, vamos parar de falar a culpa de quem. Nesse momento, existe um ponto aí que está desconexo. Se o Brasil tem uma performance boa científica e essa performance boa que é científica, ela não está gerando mais emprego, mais renda, não está colocando o país na fronteira da pesquisa e do desenvolvimento nas empresas, que é o que gera, de fato, inovação, temos um problema e esse problema precisa ser resolvido. Seguramente, precisa ter maturidade dos empresários? Sim. Vamos lembrar que os empresários são uma parcela da população brasileira. Se a nossa população brasileira é menos qualificada, menos estudada, nossos empresários também serão. Então, essa é uma oportunidade que a gente precisa ter de saber o seguinte, ok, se queremos ter empresas boas, essas empresas boas precisam inovar, precisam ter conhecimento, precisam trazer esse conhecimento e internalizar ali dentro. Então, isso é importante e contamos muito com a comunidade científica, com a comunidade acadêmica para ajudar as empresas a darem esse salto. Vamos lá, próximo. Situação, contexto, eu vou ser mais rápido. A gente não precisa falar muito, a situação está complicada, muito difícil, o cenário econômico no Brasil é complicado e isso acaba gerando um problema que é grave. É um problema que eu já via nas empresas e agora eu vejo também por parte do governo. Eu estava conversando com a professora Helena nesse sentido. No caso das empresas, a gente tem que imaginar o seguinte, inovação é importante? Se você perguntar para qualquer empresário, eles vão falar, sim, é importante. Mas muito mais importante que inovação é o cara pagar as contas no fim do mês. Vocês não têm noção do quanto, e as pessoas não têm essa percepção muito grande, eu converso muito com os empresários, é frustrante, quase deprimente o empresário ter que fazer uma demissão. é o momento mais triste da vida. Então, chegar para o fim do mês e não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, isso é muito complicado. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu já fui taxado como lunático, porque você chega para a comunidade empresarial e começa a falar sobre inovação, sobre planejamento de longo prazo, sobre os investimentos, quando o empresário está única e exclusivamente querendo, naquele momento, chegar até o fim do mês para pagar suas contas. Então, o que acontece? Isso faz, muitas vezes, com que o cenário no Brasil para inovação nas empresas seja diverso, porque o contexto macro-cronômico, ele é complicado, a conjuntura, muitas vezes, é muito adversa, então, pensar em inovação passa para ser, para aquele empresário, um algo que é ok, está fora muito da realidade dele. Para as grandes empresas, talvez, porque elas trabalham lá fora, têm um conhecimento maior, isso talvez esteja mais próximo da realidade, mas um empresário pequeno ou médio no Brasil, a concepção de inovação para ele está um pouco afastada da realidade dele, a gente precisa trazer isso para ele. Só que agora isso está começando a chegar no governo também. Por quê? na hora que as contas não estão fechando, vocês estão vendo como é que está a dívida pública, começa o processo de corte. E onde vai cortar? Qual que é a primeira? Onde estão sendo os primeiros cortes? Na inovação. Por quê? Porque é supérfluo. Essa é a concepção. Então, o mesmo raciocínio que está lá no empresário, que acontece porque ele está querendo pagar a conta e ele tem que fazer isso, o governo também tem essa mesma percepção. Ou seja, eu preciso fazer ajustes no orçamento e os ajustes começam por aquilo que é colocado como supérfluo. Então, a inovação ela é tida como algo supérfluo. Não é que ela não seja necessária, ela é necessária, ela é boa, que bom que se faça. Mas, entre você fazer alguns outros programas e investir em inovação, eu prefiro fazer os cortes. Não é por outra razão que, em setembro, fomos todos absolutamente pegos de surpresa quando se revogou a lei do bem, que é o principal incentivo empresarial para que as empresas possam trabalhar no Brasil. Vários dos centros de pesquisa no Brasil, pesquisas de empresas, só vieram para o Brasil por conta da lei do bem. Uma das principais agendas para o país tem que ser a defesa da vinda dos esforços dos centros de IPD para o Brasil, porque são os melhores postos de trabalho, é onde você tem as melhores gerações de conhecimento e tudo mais. Quando eu falo não tem mais recursos para a lei do bem, eu estou dizendo o seguinte, olha, empresas, vocês que apostaram no Brasil, apostaram errado. E aí eu tenho vários amigos que são diretores de IPD, de empresas brasileiras e multinacionais aqui, eles estão dizendo, o que eu digo para o meu board lá fora? Essas empresas vieram para o Brasil por conta disso e lá pelas tantas foi tirado os investimentos. Então, ou seja, isso gera um problema que, embora até a medida provisória tenha caído, mas o simples fato de o governo pensar nisso gerou um problema de insegurança no país enorme. E essa insegurança faz com que os centros de pesquisa no Brasil, que é um dos pontos mais importantes da mobilização empresarial pela inovação, que é quando os empresários se reúnem, é trazer os centros de IPD. De que maneira que nós estamos competindo com todos os países do mundo para trazer esses centros de IPD? E quando medidas como essas são tomadas, eu afasto. Então, essa cultura no governo tem me deixado um pouco preocupado e talvez estejamos sendo um pouco mal interpretados. É preciso colocar que inovação é sim extremamente importante. É sim o que vai definir o sucesso de um país a longo prazo. Ok, as crises passarão, mas na hora que a crise passar, se eu não fizer nenhum investimento em inovação, simplesmente eu não estarei preparado para o dia seguinte. Então, é preciso que os gestores, lá em Brasília, em todos os estados, tenham essa concepção de inovação como algo, de fato, extremamente importante. É lógico que a gente não pode desconectar com a realidade. A gente sabe que a realidade dura vai fazer com que o empresário olhe para o seu dia de hoje. mas eu tenho que oferecer a esse gestor público, a esse empresário, a perspectiva de que gaste um pouquinho do seu tempo para pensar no futuro, investir em inovação. E sejamos nós, no caso, eu como gestor na CNI, e vocês na academia, um pouco mais generosos em entender o que está acontecendo com os gestores públicos, essa insegurança deles, e também com os empresários quando eles ficarem um pouco reticentes, porque, na verdade, eles têm que pagar as contas. Próximo. desafios. Os desafios, primeiro, estruturar instrumentos capazes de alavancar investimentos privados em inovação, induzindo um salto no esforço inovador das empresas. Aqui eu falo o seguinte, se existisse um único indicador de inovação, para mim, seria o despêndio privado em P&D. Eu olho se um país está bem ou está mal em inovação, quanto que o setor privado dispende em P&D. Isso é muito importante. E no Brasil é baixo. E aí começa uma briga, o setor público, eu faço muito bem, o que o setor público gasta de P&D é mais ou menos a média, o setor privado gasta mal. Isso pode dizer também que o gasto do setor público não está alavancando o gasto do setor privado. Esse também é um problema do setor público. Ou seja, em qualquer lugar do mundo você trabalha de forma parceira. Então, se as empresas, se o governo está alavancando o recurso em P&D e está gastando em P&D e isso não está tendo impacto no setor privado, é porque as estratégias estão absolutamente dissociadas. Então, ou seja, esse é um problema do setor público também. Da mesma forma como também é um problema do setor privado. Porque os empresários brasileiros precisam ter o valor de se investir em inovação e perceber esse valor. E uma coisa que é importante, ninguém, nenhum empresário investe em inovação porque é bom, porque é legal, porque é bonito, porque é maneiro, porque é da hora, como dizem os meus filhos. Não, 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 não. Ele só investe porque é um imperativo de mercado. Porque se ele não investir, ele não sobrevive no longo prazo. Isso tem que estar claro. Na universidade, na academia, muitos empreendem os seus esforços de pesquisa porque amam aquilo. Está no âmbito muito daquilo que você gosta de fazer. Na empresa, não está nesse âmbito. Pode também estar, mas ela está no âmbito que ele está investindo em inovação porque ele precisa, porque é fundamental. É bem diferente o caminho da inovação na universidade e na empresa. Na empresa, o cara não investiu, está fora no longo prazo, porque ele não consegue fazer isso. Então, as pesquisas, elas precisam trabalhar nesse sentido e criarem instrumentos para que, de fato, os empresários possam aumentar o P&D. Aqui, sobre a mobilização empresarial para a inovação, um movimento coordenado pela Confederação Nacional da Indústria que busca trazer os empresários brasileiros, empresários de empresas brasileiras e estrangeiras mais fixadas no Brasil, para discutir a inovação. Não mais o que discutir. A gente não trabalha com diagnóstico, a gente trabalha, de fato, na defesa de interesses. Lobby, que é uma palavra que as pessoas... Não, normal. Desde que seja transparente, respeitoso, correto, qual o problema? Se você está fazendo aquilo de maneira aberta, tranquila, transparente, é isso. De que maneira vamos defender os interesses da inovação em parceria com a comunidade acadêmica? A academia faz nobre, lógico, e muito. Então, ou seja, isso é extremamente importante, porque você precisa trabalhar para que a gente possa, de fato, melhorar e aprimorar as leis de inovação no Brasil. Próximo. Agora, há muito o que fazer. Um lado é o seguinte, eu já percebo um engajamento enorme dos empresários para a agenda de inovação. Tudo bem, vocês vão falar, são empresários mais estruturados, de fato. Inovação não é uma agenda de micro e pequena empresa por enquanto, é uma pena, a não ser as startups, a não ser as empresas de base tecnológica que nascem aqui nas universidades. Agora, a padaria, a farmácia, a empresa pequena, aquela de vestuário, infelizmente, ainda não chegou a essa agenda. É um desafio hercúleo fazer com que essa agenda chegue ali. Ela ainda está muito centrada em empresas que sejam mais estruturadas, independente do porte, mas que sejam mais estruturadas. Então, esse é um desafio. O que a gente está colocando é o seguinte, o protagonismo do governo é fundamental para a formulação de políticas e a superação da crise. O ponto que a gente está colocando é inovação é importante, faz parte de decisões do setor privado, faz parte de decisões da academia, mas é necessário que o governo esteja junto nesse processo. Então, lembrem da tripse-hélice na história. Você tem governo, você tem empresas, você tem academia. Os três entes juntos precisam estar nesse processo para que a gente possa trabalhar, porque, esse não, e esse avanço é complicado, porque as três partes no Brasil conversam, e estão conversando melhor do que era no passado, mas ainda precisam ter ajustes no processo. Quais são os avanços que a gente observa? Teve a emenda Constituição 85, que eu não preciso falar, já foi citada, a lei do bem, que não teve prosseguimento do seu decor de prazo, a queda dela, mas, assim, aí já foi um problema. Teve a assinatura de acordo com o IPH entre o INPI e a USPTO. Esse ponto aqui foge um pouco, mas é um ótimo ponto. Aqui, o que trabalha nesse processo é a ideologia pura, só processo ideológico. Então, por que um escritório americano não pode se associar ao escritório brasileiro de patentes para trabalhar de maneira conjunta? Ah, não, isso perde soberania nacional, etc. e tal, criou-se uma situação que é complicadíssima, a situação não avança simplesmente por questões que são ideológicas. Então, o IPH foi assinado agora, mas temos um backlog agora, que uma empresa que deposita uma patente, ela vai demorar 13, 14 anos. Aí, pergunta, por que não tem patente no Brasil? Óbvio, se você sabe que vai demorar 13 anos para julgar uma patente, você vai colocar, às vezes, a pessoa nem mais coloca no INPI, ele não acredita mais naquela instituição. Hoje, quer dizer, vamos pensar em celular. As patentes hoje que estão sendo analisadas em termos de tecnologia de celular no Brasil são de 13 anos atrás. 13 anos atrás, o que você tinha de celular? Aquele tijolão. Então, nesse momento, os técnicos do INPI estão analisando aquelas tecnologias do tijolão para saber se procedem ou não. Qual o interesse para isso? Muito pouco. Então, ou seja, aqui é importante, é um avanço? É, mas existe um problema muito maior no nosso sistema de propriedade intelectual do Brasil, que é uma histeria nessa história. Se tem uma coisa que eu não tenho mais paciência em discutir propriedade intelectual, desculpa, não me chamem mais, porque aí essa paciência eu já perdi. Porque realmente é uma situação complicada quando é verdade e é fundamental. Um centro de P&D só vem para o Brasil se tiver as questões de propriedade intelectual bem resolvidas. Embrapa. Embrapa, para mim, foi um dos melhores projetos. Por quê? Porque é um projeto que trabalha academia junto com empresa, dentro de uma lógica empresarial. Em 2012, eu fui aos Estados Unidos convidado pelo Departamento de Estado americano para conhecer o sistema de inovação americano. E o que mais me chamou a atenção é que no Estado, o sistema de inovação americano, a estratégia americana de inovação, ela começa da seguinte forma. Quando você tem uma ideia para inovação, a primeira pergunta que eles fazem não é para nenhum cientista, não é para nenhum pesquisador. Estou falando do sistema de ciência e tecnologia deles. É para o mercado. Isso faz sentido? Isso tem mercado? Isso vai para frente? Aí, depois, de resolvida a questão do business, é que eles vão para os pesquisadores e dizem, agora, deem conta de fazer isso. no Brasil, isso está absolutamente perdido. Então, ou seja, é um ponto que é extremamente importante colocar. E a Embraer faz isso. Os projetos todos começam a partir de demandas empresariais. Então, se tem uma demanda empresarial, aquela pesquisa, ela não corre risco de ficar na prateleira. Ou pode até ficar, mas sim, eu aprendi uma maneira de não fazer. Mas aquilo ali gera conhecimento. Então, não vai existir pesquisa que não esteja conectada com a realidade do mercado. eu primeiro pergunto para o mercado o que ele quer. E aí, todos os projetos, eles vêm a partir de perguntas que o mercado fez, que as empresas fizeram, projetos empresariais. A partir daí, existem os centros, que hoje são 13 ou 14 centros que estão credenciados, para que possam responder e desenvolver esses projetos que têm uma demanda. Aí, vocês vão perceber que aí é completamente diferente. Os empresários, como eles estão colocando dinheiro, outra coisa importante, porque eu só acredito em recurso em que você tenha partilhamento de custos, porque se o governo dá o dinheiro, é dado. O empresário tem que colocar a mão no bolso. Agora, você também não pode imaginar que o empresário vai fazer tudo. Então, ou seja, recursos que são partilhados, se você coloca uma parte, eu coloco outra parte. O empresário, ele sabe que colocou o dinheiro dele, e quando ele coloca o dinheiro dele, ele vai atrás e acompanha. Então, ele vai ter um processo que é muito legal. Então, existem ideias interessantes na área de inovação acontecendo no Brasil. Embrapa é uma delas. Convido vocês a saberem um pouco mais. Próximo. Tivemos o avanço, aí o código, aí eu tenho que falar do trabalho brilhante do Cibar, a sensibilidade dele para o tema, que é extremamente importante, é difícil. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar isso, com essa agenda em Brasília. Era difícil chegar no Congresso e apresentar a agenda de inovação. É uma agenda do bem, mas eu não achava que era a agenda do bem, mas não se interessava ou se dedicava a esse assunto. O Cibar se dedicou. Extremamente. Parabéns mesmo por esse apoio e tudo. E tivemos esse projeto de lei que teve muitos bons pontos, que é a partir de simplificação dos processos administrativos, a integração das empresas privadas e do sistema público, a partir dos vários pontos que a Helena já falou, o professor Apronski, que o Cibar eu não vou repetir, mas os avanços que colocaram. Próximo. Agora, precisa avançar. Primeiro ponto, a questão dos vetos. O lançamento da lei em janeiro foi legal até eu descobrir os vetos. Quando eu descobri os vetos, descobri que eu não estava tão feliz assim. Porque, na verdade, os vetos, eles tiraram aquilo que era o de mais legal do projeto. E aí tem, quando eu viro os vetos, os vetos, eles revelam por si só questões que voltam de novo à questão ideológica dos preconceitos. O veto diz o seguinte, ok, uma coisa é a empresa, outra coisa são os centros de pesquisa público. Então, o que é da isonomia? Então, se eu começo a trabalhar, uma inovação vai ser feita dessa maneira para a empresa, a pesquisa é feita dessa maneira para os institutos. Não faz sentido. Ah, então o bolsista que trabalha no ICT público não paga previdência, não paga dedução do tipo de renda. Agora, o que trabalha para a empresa? Gente, são duas pessoas fazendo a mesma atividade. O fato de ele estar no governo ou no ICT público ou numa empresa faz com que os regimes sejam diferentes, não tem lógica. O que move isso tudo é o que? Simplesmente preconceito. As pessoas têm uma ideia de que as empresas não precisam do governo. Não. As empresas precisam muito do governo. Precisam muito da academia. Então, ok, tem a ideia de que é a geração de renda, fala o setor produtivo, ok, gera, mas não quer dizer que ela não precisa desse apoio, ela precisa. E quando a empresa trabalha bem, isso gera benefício para a sociedade, ela vai arrecadar mais, ela vai arrecadar mais, vai pagar mais impostos e tudo mais, isso faz com que a máquina fique cada vez melhor. Então, esse tipo de ação precisa ser pensada. Então, os vetos, eles são complicados em grande parte por conta disso. Além do mais, o que a gente precisa avançar? A questão do marco da biodiversidade. A professora Helena colocou, há dois anos eu convidei o pessoal da Universidade Harvard para fazer uma palestra na CNI. E eles disseram o seguinte, estou resumindo o processo, eles disseram que o mundo avança por ondas, grandes ondas. A última grande onda foi decifrar um código binário 010101, que virou toda a parte de tecnologia, de informação que a gente está vendo hoje. Começou lá na década de 40, 50, virou o que é hoje. O novo código é você saber o que é CTGA. E essa combinação forma os genomas que forma os genes e tudo mais. Quem dominar a tecnologia da combinação dos genomas vai ser o próximo líder daqui a 50, 100 anos. E aí, países que têm riqueza em termos de biodiversidade estão a vários passos à frente. Vocês sabiam que o Brasil detém 20% da biodiversidade do planeta? Existe outro país mais bem posicionado no mundo para ser o próximo líder na área de inovação? Não tem. Agora, o que acontece? Temos uma lei que é tão complicada, tão arcaica, que muito possivelmente, embora todos os recursos naturais que são favoráveis ao Brasil, façam com que o Brasil se perca completamente nessa onda. Então, essa onda que foi feita para o Brasil, que se no século XX a onda foi da área de tecnologia e de informação, no século XXI a onda vai ser de ciências da vida. E tudo que vem a partir de medicamentos, farmacêutica, cosméticos, e tudo mais, que está ligado às ciências da vida. Essa é a nova onda. Harvard está dizendo isso. E o Brasil, muito possivelmente, vai perder esse bonde por conta de legislação. O que está acontecendo hoje é que a lei facilitou, porque antes, para uma empresa pesquisar produtos da biodiversidade, ela tinha que pedir permissão. Então, agora, pelo menos, você notifica. Mas antes, ela tinha que pedir permissão. Aí, o que acontece? Eu pergunto para vocês, nesses últimos dez anos, desde que a lei de 2001, sabe quantas permissões foram concedidas? Trezentas. Eu pergunto, vocês acham que no Brasil existem só trezentas pesquisas em dez anos na área que envolva a nossa biodiversidade? Não. Aí, o que acontece? A coisa mais burra do mundo. Por quê? A empresa investiu, pesquisou, colocou... O que é acessar? Acessar, ou seja, eu peguei um produto nacional, mandioca. Se eu peguei a folha da mandioca, coloquei no microscópio e decifrei o DNA dela, aquilo ali é acesso. Se, por alguma razão, eu descobri alguma aplicação comercial a partir dali, e se eu não tive autorização do comitê para fazer isso, eu não posso fazer nada. Eu sou proibido, eu sou preso se eu fizer qualquer coisa. O que as empresas fazem? Elas deixam de pesquisar? Não. Só que na hora que elas percebem que tem alguma aplicação comercial, o que elas fazem? Patenteiam? Fora. Eu pergunto, elas são bandidas? Não! É a lei que está fazendo com que as empresas vão para fora. Tem um caso aqui, um minuto só para contar, de um professor universitário, amigo meu, e que ele foi para uma banca de doutorado em Campina Grande, na Paraíba. Chegando lá, ele descobriu, ele achou interessante, que era o período de seca, ele viu várias plantinhas verdes no auge da seca. Ele achou uma coleta daquelas plantinhas, colocou no microscópio e descobriu que a cadeia de carbono daquelas plantinhas era enorme, que é o sonho de consumo de todas as empresas de combustível, por quê? Você coloca chumbo e enxofre no combustível exatamente para dar ranhaduras no processo, para que você tenha uma melhor eficiência. Eu falei, espera aí, essas plantinhas têm uma cadeia de carbono grande que daria essas tais ranhaduras. Então, talvez, se eu investisse aqui, eu não precisasse colocar em chumbo, na enxofre, na gasolina. E ele começou a pesquisar, todo encantado. Até que, um belo dia, ele, professor universitário, chega à Polícia Federal na universidade e queria prendê-lo. Aí, o que ele fez? A universidade recomendou que ele tirasse o nome dele de todas as pesquisas e uma empresa americana descobriu esse processo e falou assim, e vende essa pesquisa e eu falo o seguinte, eu te monto o melhor laboratório que você quiser na universidade, mas me passa essa pesquisa. E assim ele fez. Então, ou seja, hoje, essa universidade tem o melhor laboratório de pesquisa porque ele vendeu essa ideia para o americano. Brasil. Então, ou seja, isso precisa ser revisto. E esse, talvez, seja o assunto que mais me motiva hoje dentro do capítulo de inovação, essa questão da biodiversidade. Participar das definições de estratégias públicas de alocação de recursos de financiamento e inovação. E aí, um ponto que estava conversando com a Helena, eu acho que nós, o sistema de ciência e tecnologia, ele é muito crítico em dizer o que foi feito dos recursos. Porque, na verdade, vários recursos foram colocados no sistema de ciência e tecnologia e inovação. Mas é preciso ter a avaliação de como esses recursos foram alocados. Então, ter bons estudos para fazer a defesa disso é importante. E, como eu não tenho isso, fragiliza a nossa defesa. criar metodologias, obviamente, de monitoramento, que no Brasil é muito bom de fazer diagnóstico, mas é muito mal para implementar e para avaliar. Aqui, você tem poucos projetos que são avaliados. Na ciência e tecnologia, quase nem. E, terminando, tivemos retrocesso, como o caso da Lei do Bem, que eu já citei. Limitações do sistema nacional de financiamento e inovação. Hoje, o instrumento está esgotado. a questão que foi colocada sobre pegar investimentos lá fora, isso é um retrocesso. Na verdade, a gente tinha, no passado, ciência e tecnologia se financiavam por empréstimo, depois se criou uma estrutura estável, que era com os fundos setoriais, agora acabou com os fundos setoriais, nós estamos voltando ao modelo anterior, que é de endividamento para isso. Ok, entendo a lógica, porque precisa de recursos, mas a gente está entendendo que também está voltando. É um retrocesso em termos de... ter que buscar uma outra forma de recurso, que não é uma forma estável para se investir em ciência, tecnologia e inovação. Sobre a NPI, é uma situação lastimável, essa questão de patentes, o backlog é enorme, e a ampliação das burocracias que desestimulam pesquisa, e aí é uma questão... Muitas vezes, os burocratas de Brasília acham que tem que fazer tudo, quando, na verdade, se eles simplesmente deixassem que as coisas fluíssem, seria tão melhor. É isso? É isso. Muito obrigado. Bem, agradecer ao economista Paulo Moll e aí chamar a professora Maria Paula, que vai dar... comentar um aspecto que eu acho que é fundamental, que é da tradução desses processos para o nosso dia a dia, seja nos bailós da universidade, regulamentação da universidade, quanto no restante da sociedade. Esse tem sido um exercício muito importante aqui na USP, que eu acho que se iniciou há cerca de cinco anos atrás, quando a professora Maria Paula, inicialmente pela Agência de Inovação, mas depois junto à Pró-Reitoria e mais recentemente na Administração Central, vem contribuindo para que a gente possa decodificar, já que a gente, como a professora falou, em 0 e 1 e a TCG, decodificar os meandros de regulamentações para como eles podem, de fato, nos servir no dia a dia. A senhora Maria Paula. Muito obrigada, professor Krieger. No seu nome, cumprimento todos os dirigentes da universidade e membros da comunidade da USP. Quero cumprimentar de maneira especial o professor Ari Plonsky, que é um companheiro de longa data, e agradecer o convite para estar nessa mesa, nesse seminário. E queria cumprimentar de maneira muito especial o deputado Cibá Machado, que é um dos responsáveis por essa agenda ter ganhado concretude. E quero cumprimentar também o deputado Carlos Neger, que representa aqui, que é o líder e criador da frente parlamentar no Estado de São Paulo, de defesa da Universidade Pública e de defesa dos institutos públicos de pesquisa. O Estado de São Paulo tem uma série de peculiaridades em relação ao sistema federal, e algumas delas eu vou procurar acentuar nessa minha fala. Eu vou fazer uma coisa diferente dos outros, porque a minha tarefa aqui, eu vou falar um pouco da lei, é uma lei pouco conhecida, acho que faz parte relatar, entrar em pormenores e em coisas menos gerais para investigar quais são os desafios de efetivação. Então, por isso é que eu já fiz essa prévia em relação às peculiaridades do Estado de São Paulo, porque, de fato, aqui o desafio vai ser um pouco diferente. Bom, como já foi dito, essa lei resulta de uma forte mobilização, não vou repetir nada aqui, é uma coisa inédita, num tempo relativamente curto de tramitação, acho que duas das pessoas que falaram aqui, ou as três, talvez, são responsáveis, houve uma mobilização muito grande no Parlamento, o deputado Seba Machado acompanhou o projeto muito depois dele estar, quando já estava no Senado, no governo, agora ele está envolvido na regulamentação, isso faz muita diferença. A professora Helena Nader também cobriu todo o espectro de... tem ainda, está se mobilizando, e acho que o segmento empresarial, representado aqui pelo Paulo Moll, também está fazendo esse papel, porque uma das coisas que a nossa política tem é a descontinuidade. Então, ter a continuidade de parceiros que estão fora do governo é vital, senão o processo se perde. E, nesse sentido, eu quero destacar um ponto que é o fruto dessa mobilização resultou, diferentemente do que estava imaginado, que era a elaboração do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, resultou em duas normas, uma delas, uma emenda constitucional. E, de fato, eu me lembro que o deputado Seba Machado muito gentilmente aceitou o nosso convite, nós tivemos debatendo em 2013, se eu não me engano, lá na Faculdade de Direito, na congregação, com vários professores que estudam essa matéria. Um deles acabou de ser nomeado o controlador-geral aqui da USP, o professor Fernando Menezes. E existia uma discussão sobre o código, se era útil, se era oportuno, se era necessário fazer um código ou não. E eu me lembro que foi a unanimidade dos professores presentes dizer que não era, porque era uma lei relativamente nova, a lei de inovação, que ainda estava em processo de implantação. Então, isso é uma primeira coisa que eu queria deixar frisado. Do ponto de vista jurídico, toda lei tem um tempo de implantação. Então, não é preciso dizer que, não é preciso no sentido da precisão, não é exato dizer que a lei está em vigor e amanhã, imediatamente, ela já está assim. Tem. E no caso da inovação, tem razões para que isso aconteça, porque a lei de inovação, ela lida com outras normas que já estão postas. Então, ela lida, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, com as normas de pessoal, que são, tem toda uma série de regras no sistema público. Como é que você entra por concurso? Como é que você paga? O que que paga? O que que conta para efeito de previdência? O que que não conta? Como é que demite? Como é que trabalha? O regime de horas? Isso não é uma lei isolada que muda todo esse sistema. Ela tem que dialogar com esse sistema para dizer, olha, no caso da inovação, você afasta essa regra e entra uma outra. Você pode, por exemplo, trazer alguém de fora e, para isso, não precisa do concurso estrito senso. Mas você precisa ter a adequada caracterização dessa figura, sob pena de você desarrumar e desarranjar a casa toda. Que é, gente, esse arranjo é o responsável pela dinâmica de 30, 40, 50 anos. Você não produz uma universidade pública, uma instituição pública de ciência e tecnologia da noite para o dia. Você tem que ter uma certa regularidade também para isso. Então, essa dualidade resultou de uma coisa interessante, que foi a manutenção da lei de inovação, de um lado, e a criação da emenda constitucional, que eu acho que registra aspectos importantes, mas as duas vão demandar muita regulamentação. Isso é a primeira coisa. E vão demandar regulamentação não é porque há má vontade do setor que aplica, não é por outra razão, senão pelo fato de que há uma complexidade inerente nas matérias que estão por trás da legislação de inovação. Eu vou, daqui a pouco, destacar especificamente. É fato que existem gargalos jurídicos da inovação. Então, isso é que surgiu, demandou a necessidade de uma legislação própria para superar os gargalos do sistema U, mas fora, no Estado, não é o sistema U. E existe o mesmo tipo de obstáculo. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado e uma série precedentes. Essa existência dessa legislação permite avançar em relação a essa crítica da privatização das universidades. Nos anos 90, ela era muito intensa e, depois da lei de inovação, acho que muito mais... Ela vai se suavizando e a tendência é que se suavize mais. Mas ela vai se suavizar não é graças à ideologia nem de um lado e nem de outro. Ela precisa achar instrumentos jurídicos que deem invasão àquilo que é problema. E isso está basicamente nesse terceiro toque, que é a necessidade de um título jurídico para as relações público-privadas. Um exemplo que eu mais gosto, que é o que eu trabalhei mais de perto aqui na Agência USP de Inovação, é o dos parques tecnológicos. Está aqui o nosso representante da Amprotec, o professor Ariplonzo, que conhece esse problema de perto. Falar que é público-privado é uma coisa bacana, etc., mas, para o advogado, significa ter que superpor o sistema público, que é o sistema da universidade, concurso público, licitação, um regime especial para ceder o uso do patrimônio, que, afinal, é patrimônio afetado, é patrimônio destinado a ensino público, a pesquisa pública, etc., de um lado. E, de outro lado, o regime público, o regime privado, que tem outras regras, outra liberdade, basicamente, porque ele não está tratando de patrimônio comum, ele não está tratando de bens comuns, de uso comum, então, o patrimônio privado é sujeito a uma regra privada. Então, dizer que nós estamos em um regime público-privado é impor o desafio de uma construção nova, peculiar e original. Isso vai ter que ser feito, isso não está pronto. Então, eu quero prevenir que a necessidade de regulamentação diz respeito exatamente a preencher esse vazio. Existem vazios em várias partes. Eu quero citar uma, aqui não é para polemizar, professora Helena, mas para ilustrar a dificuldade, eu sou obrigada a fazer a leitura do ponto de vista jurídico, que é a mudança da lei de licitações que foi introduzida por essa lei. E eu não tenho a mesma leitura daqueles que não são juristas. Só tem uma modificação que foi feita na lei de licitações por essa lei, que é a redação do artigo 2421, que até a USP vem usando aqui o 2421 para dispensa de licitação, para aquisição de insumos de pesquisa, com uma certa dúvida dentro do jurídico, mas vem usando. Pois bem, esse 2421 foi modificado para dizer que a licitação fica dispensada para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% do valor de que trata a linha B do artigo 23. E aí tem uma remissão ao parágrafo terceiro que diz a hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quando aplicada a obras e serviços, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Então, terá que vir uma regulamentação específica para dizer como é que as obras vão ser contratadas por esse regime de dispensa de licitação. É um exemplo de que você tem que integrar uma legislação à outra. E essa vai ser a técnica para vários momentos. Você tem que entrar em conexão com as normas próprias que regem cada uma dessas matérias. Além disso, existe o desafio de superação de gargalos econômicos. Já foi dito aqui o problema da alocação dos recursos. Mas a alocação de recursos se combina com a utilização desses recursos dentro de uma determinada figura jurídica. Então, acho que, nesse sentido, a lei avança muito porque ela disciplina e organiza as figuras jurídicas. Pode passar. A expectativa da comunidade jurídica é essa redução da burocracia, mas uma coisa interessante notar é que ela é uma lei e eu acho que a saída foi adequada, deputado, no sentido de manter a estrutura da lei de inovação e ir resolvendo problemas específicos. Porque a estrutura da lei é o próximo slide, é muito boa. Põe o próximo. Depois a gente volta. A estrutura da lei, essa é a original de 2004. Ela tem um toque de disposições preliminares e depois os três capítulos, ou esses capítulos do meio, em especial o 3 e o 4, eles dão papéis bem definidos para cada um dos atores, que eu acho que é uma boa solução porque cada um tem um regime jurídico próprio. Então, o 3 fala das ICT no processo de inovação. Só que as ICT, na redação original, eram direito público. Hoje elas são públicas e privadas, coisa que eu, particularmente, ou, lembro, eu tive na Câmara, eu não gostava, eu preferia a solução que mantinha a diferença. Mas eu acho que está entendido que agora é um grande sistema e o sistema público não pode perder a sua primazia, a sua liderança, porque ele tem 20, 30 anos de serviços bem prestados. A principal credencial do sistema público é dizer olha, aqui circula dinheiro há muito tempo, não tem malversação, nós temos hábito de transparência, nós temos hábito de controle por pares e é isso que precisa ser transposto. Eu entendo, e eu tenho vivência disso aí, eu fui secretária de Educação Superior, eu disse isso para os reitores das federais na época. Não é no confronto do sistema de controle que nós temos que dizer que o nosso controle é melhor. É melhor, nós estamos habituados a tudo isso. Então, é transpor esse hábito de controle e eu vou indagar depois por que foi suprimido da lei e o capítulo da transparência, eu não consegui entender. Talvez esse sim foi remetido à regulamentação, mas eu acho que o nosso discurso no âmbito do sistema público tem que ser esse. E um outro capítulo da lei é o estímulo à inovação das empresas. Então, o meu foco vai ser mais no sistema público, que é o que eu conheço mais. Certamente as empresas terão seus interlocutores. Pode voltar um pouco? Bom, a questão, só para relacionar, a expectativa de redução de burocracia, isso segundo o relato da própria comunidade de ciência e tecnologia, ele é endereçado, essa preocupação é endereçada a problemas específicos e problemas concretos. O que indica que, na verdade, nós não precisamos de reformular o sistema inteiro, nós precisamos criar soluções para atender a esses problemas específicos. E, nesse sentido, talvez o nome da minha palestra devesse ser, não regulamentação da lei, mas regulamentações da lei. Nós temos, pelo menos, umas 10 frentes de regulamentação, algumas no âmbito federal, outras no âmbito do Estado de São Paulo. O sistema do Estado de São Paulo tem tais peculiaridades que ele vai reclamar regulamentação no âmbito da legislação e uma parte da regulamentação por cada uma das universidades. Podemos passar? Podemos passar? Bom, sobre a emenda constitucional, eu queria fazer dois destaques para não me alongar muito. É que, no 219, tem ali uma menção bastante interessante, a constituição e manutenção de parques e polos tecnológicos e de mais ambientes promotores de inovação, que eu acho que contribui no sentido de dar existência legal à figura. Agora, isso vai remeter, como eu estava dizendo, à regulamentação. A criação desse regime híbrido não nasce pronta e não basta escrever na Constituição. É preciso criar um regime que diga como é que as pessoas são contratadas, como é que você paga a gente, o que faz uma entidade gestora, responde a quem, qual é a responsabilidade, como é que é a seleção, se ela usa recursos públicos ou não. Isso tudo são questões legais muito relevantes. O 219b faz menção à criação de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação organizado em regime de colaboração entre eles. Isso tem a ver com os artigos 23 e 24 e é uma coisa que está percolando hoje todos os direitos sociais no Brasil, todos. E eu acho, a leitura que eu faço disso é que a Constituição, quase 30 anos depois da sua edição, está pondo um pé na realidade. E dizer, bom, como é que eu vou fazer ciência, política pública de saúde, de educação, sem enfrentar o problema do arranjo federativo no Brasil, que é muito complexo. O que esse dispositivo diz é isso mesmo. Precisa criar a regra de colaboração entre eles. Isso é bastante complexo. Isso, nós temos 30 anos de SUS aí, de experiência, a educação fez duas reformas, aliás, três emendas constitucionais para lidar com o problema da articulação federativa. A segurança pública está procurando isso, a cultura está procurando isso. Então, o sistema aqui terá trabalho para mais 30 anos, talvez. Podemos passar. Os instrumentos de cooperação, aqui é a notícia boa, para eu não ficar só também falando de coisas difíceis, é a notícia boa do sistema. Eu acho que a gente tem, na ciência e tecnologia e inovação, nós temos muita vivência, muita vivência positiva de instrumentos de cooperação. A USP, recentemente, fez uma regulamentação, a 7.035, exatamente para explicitar as condições da sua regulamentação, mas é uma coisa que ela fez muito, tem muito recebimento de recursos por essa via, e isso está na mão das instituições. Disciplinar as suas condições de cooperação, e aí explicitar as regras para o compartilhamento de recursos humanos especializados, e o uso da capacidade instalada. Isso cada universidade pode desenvolver por sua conta. E vai desenvolver fazendo uma coisa que, às vezes, é a expectativa de quem está no controle do outro lado. E se a universidade for bem-sucedida, e eu me lembro de ter feito exatamente essa mesma fala quando eu estava na SESU, acho que em 2009, e dizendo, vamos dar regras transparentes, explicar quais são as nossas regras transparentes, quais são as hipóteses de cessão de uso do patrimônio, quais são os requisitos, para quem, por quanto tempo, qual é o valor, é gratuito ou não é, qual é a contrapartida que a empresa paga. E eu não vejo, nesse sentido, nessa leitura, uma restrição ideológica. Eu vejo o contrário, uma criação das regras do jogo que, uma vez estabelecidas, em geral, harmonizam a participação dos vários interessados. A experiência que nós temos na USP, nesse sentido, eu acho que, em geral, reforça esse ponto de vista. Podemos passar? Bom, algumas eu vou fazer, alguns destaques da legislação, até porque ela não é muito conhecida. Eu vou passar direto para... Pode passar? Para que a gente tenha um pouco de noção de por onde passa. Eu, a senhora Helena, já viu isso, são basicamente os mesmos, mas eu acho que as pessoas que não conhecem, é importante que conheçam. Já existia, sobre a Bolsa de Inovação, ela constitui uma inovação que já existia a possibilidade de pagar uma verba adicional para os pesquisadores da instituição pública que se envolvessem com inovação. Por razões diversas, que eu não sei exatamente quais são, esse mecanismo é muito pouco utilizado. Preferiu-se o mecanismo da Bolsa, que vem de uma experiência que nasce informalmente. E no sistema federal, diferentemente do sistema estadual, das universidades estaduais, aqui na USP, nós temos cerca de 30 fundações de apoio. Nas federais, são menos, e elas têm um papel mais acoplado à instituição apoiada. Então, essa ideia do pagamento de bolsas, ela vem da prática, muito antes de ter um regime jurídico próprio. E, às vezes, com a boa intenção de regulamentar, se a regulamentação não dialoga com aquele regime que está bem estabelecido, ela pode desarrumar a casa, ao invés de arrumar. E eu acho que o que aconteceu em relação às bolsas foi isso. Já existe uma figura de bolsa, já existe o entendimento com base no regulamento do imposto de renda de que ela é isenta, e ao criar um outro tipo, se sugere que é uma outra regulamentação, um outro regime. Então, às vezes, esses pontos são cuidadosos. Mas é uma possibilidade, acho que bastante interessante, de se usar a bolsa como estímulo para a inovação, e aí, com mais largueza e com mais amplitude, o título jurídico acho que está mais bem estabelecido. Então, acho que esse é um avanço da legislação. Em relação à dedicação exclusiva, aqui só para marcar que esse é um ponto que foi escrito na legislação, na minha leitura, evidentemente, em função das universidades federais. As estaduais já têm esse mecanismo mais bem contornado, e eu acho que mais bem contornado no sentido de ter a regulamentação. Eu acho que a regulamentação aqui é protetiva. Como é que um professor em dedicação exclusiva pode participar de um projeto remunerado fora? Vamos lembrar que não é um projeto. É que, em geral, atrás de um projeto vem outro projeto, vem outro projeto, você corre o risco de comprometer o sentido da DE ou do RDDP aqui no Estado de São Paulo, que é ter o professor profissional. Então, eu não acho que é nenhum absurdo você ter uma regulamentação que dê limites, dentro de certa carga horária, de certa... Porque a contratação no âmbito privado, ela é um patrão feroz e severo e quer resultados, e ela tenderá a ter o profissional na empresa e não o profissional na universidade. Então, eu chamo a atenção para a necessidade da regulamentação. Outro ponto de destaque é o papel das fundações de apoio. Porque isso, visivelmente, tem muita relação com aquilo que ocorre no sistema federal. Então, as fundações de apoio ganharam um protagonismo muito grande que talvez possa surpreender alguém no sistema federal, no sistema estadual, que sabe que as coisas têm uma regra um pouco diferente. Então, uma das coisas é que a fundação de apoio poderá ser... a ela poderá ser atribuído o papel de captar, gerir e aplicar as receitas próprias da ICT pública. Então, ela passa a ter um papel. E aqui, onde são 30 fundações, eu acho que seria inviável. Isso talvez possa ser administrado, onde você tem uma fundação e você tem um contrato muito bem estabelecido entre a fundação e o ente apoiado. Onde você não tem essa realidade, isso aí tem um potencial muito arriscado na minha leitura. Ao longo de 10, 15 anos, você pode causar um grande problema. Então, eu acho que essa é uma inovação com riscos. A fundação é uma entidade privada. E outra coisa, aqui tem um dos vetos, aqui com todo o respeito, deputado, eu acho que esse veto, eu entendo a razão de ele ter sido aposto, que é o fato de que a proibição, e professora Helena, a proibição da arrecadação da taxa não é para qualquer taxa. A taxa da fundação é privada. E a fundação vive, todas elas vivem, isso é que é curioso, elas nasceram antes de existir legislação, elas foram criadas como uma realidade. e sempre viveram de taxas de administração, são taxas privadas. O que é proibido é que elas cobrem taxas sobre a parte pública. Como depois, elas vão, nós vamos ver no próximo slide, pode passar? Elas poderão também gerir esses recursos que vêm da FINEP, CNPQ, agências financeiras, a permissão legal está incidindo sobre alguma coisa que é novo. O que é novo é ela poder captar esse tipo de recurso. eu entendo que o veto foi adequado nesse ponto, porque a receita privada não está coberta pela proibição e a receita pública faz sentido que ela não seja ela a fonte dos recursos da fundação de apoio. Eu classifico essa inovação como uma inovação com risco. Podemos passar. Parques tecnológicos e incubadoras, eu acho que é um aspecto, e esse eu até tive participação, eu tive, sugerir redações e trocamos, e eu acho que é um assunto importante e relevante, porque a gente tem visto a experiência com o Parques e empreendimentos de inovação aqui no Estado de São Paulo, mostra que a falta de uma figura jurídica que possa responder pela gestão da entidade, possa ser a entidade gestora, tem sido um grande obstáculo. Ou você fica com um empreendimento que é todo privado, e aí completamente engessado, porque tem que licitar, porque tem que fazer concurso, etc., ou você tem um empreendimento público que é mal ancorado e mal vinculado à parte privada. Então, se tem um tema por excelência que precisa ser tratado desse ângulo do público-privado, é esse das entidades gestoras dos empreendimentos de inovação. E aí não é um problema só de recursos financeiros, não é um problema só de direito. É um problema, inclusive, de constituir entidades, e o que eu tenho visto na minha experiência, é que a gente não tem... Ou a entidade sai de dentro do governo e é uma entidade cujo DNA é totalmente governamental, ou se ela é empresarial, ela é muito tímida, muito sem musculatura para dar conta desses empreendimentos. Então, esse é um assunto que acho que a gente pode, e que pode e deve avançar, avançar em regulamentação. Eu queria lembrar que no caso de São Paulo, se pensou em usar as organizações sociais. E, diferentemente, na lei federal é permitida a utilização das OAS para isso. Na lei do Estado de São Paulo, não é. E na lei do Estado de São Paulo, acho que isso tem... É um assunto que o deputado Neber vai ter que quebrar a cabeça para ver como é que resolve, porque isso tem a ver com a existência de um grande parque de institutos de pesquisa, de muita tradição no Estado de São Paulo, que estão sofrendo, que estão subfinanciados, que estão vendo um horizonte muito complicado à frente, com aposentadorias, etc. E, exatamente, pela falta de uma definição mais, vamos dizer, mais propícia para o seu futuro, corre o risco de ficar aí. Quer dizer, a gente explorando possibilidades para o segmento privado, etc., mas com um parque todo aí nas mãos, com um conjunto de instituições de pesquisa que não podem ser usadas para isso. Então, eu acho que, se fosse para fazer uma agenda de regulamentação, eu diria que essa é a prioridade número um. Pode passar? Então, a gestão de inovação pela lei é também facultada às fundações de apoio. É uma boa medida. Eu até acho que isso já seria possível, que as fundações de apoio podem ser essas gestoras. Eu acho que a lei dá conforto jurídico, porque ela elimina a possibilidade de críticas, etc., mas isso vai depender dos contratos, isso tem que ser feito. Mas eu acho que é uma boa possibilidade. Embora, deva-se considerar, porque no Estado de São Paulo eu não conheço nenhum empreendimento de inovação que seja gerido por fundação de apoio. Isso não seria vedado, mas não é como as coisas têm acontecido. Então, eu tenho que investigar melhor por que isso se deu dessa maneira. Pode passar. alguns problemas específicos. Um deles é o da exclusividade na transferência de tecnologia, que é um grande clamor da comunidade científica. E aí, eu já recebi nos debates que eu participei sobre o assunto, a crítica de que seria insuficiente a solução da lei, que era preciso ser um pouco mais arrojada, mas eu acho que a solução da lei é aquilo que é possível dentro do sistema. Ela avança no sentido de admitir expressamente que se você tem um parceiro desde o início, ele pode se beneficiar da exclusividade e se você tem um parceiro que surge depois, é preciso publicar o extrato da oferta tecnológica. Pode passar. Prestação de serviços tecnológicos, aqui é a maior precisão jurídica, pode passar, não é uma... Pode passar. Essa é a minha dúvida. Por que a lei revoga os dispositivos que faziam referência à transparência? Dizia a redação anterior, a ICT pública deverá, na forma do regulamento, prestar informações à MCTI sobre uma série de coisas. Eram seis itens e eles foram revogados e foi tudo remetido ao regulamento. Eu não conheço a história desse dispositivo. Se fosse possível, eu gostaria de conhecer. Porque eu acho que a solução do controle está aí, está no autocontrole. O dia que as instituições, especialmente as públicas, as ICTs no sentido antigo, forem capazes de, mais do que autocontrolar, porque acho que, em parte, elas têm formas de autocontrole, mas apresentar para fora suas medidas de autocontrole, elas adquirirão uma autoridade muito grande que será capaz de afastar os controles de outros lugares. Eu dirá, o nosso controle é melhor. Mas isso não aconteceu. Ainda precisa ser construído. Podemos passar. a questão do fomento às empresas estrangeiras, aqui, para dialogar na desconfortável tarefa de dialogar com os palestrantes que me antecederam. A questão da atração dos centros de pesquisa e desenvolvimento e o oferecimento do acesso aos instrumentos de fomento, a crítica que eu acho que é possível fazer do ponto de vista jurídico é o problema da reciprocidade. Porque um centro brasileiro, o Brasil pode ter poucos, mas acredito que tem alguns de excelência, não chegará fora com o mesmo acesso que nós temos. Então, eu acho que essa é uma questão que, no mínimo, precisa ser explicitada. Porque uma outra coisa que se tem é que, se você cria uma faculdade e não tem nem a reciprocidade e nem a... Nós tivemos vários exemplos, é um caso que acontece quando a gente discute os campeões nacionais em matéria de concorrência, é que você, às vezes, fomenta uma empresa ou usa todos os instrumentos aqui brasileiros, daqui a pouco ela é comprada por uma empresa estrangeira e lá se vai o investimento. Então, eu acho que esse é um assunto para ser tratado sem ideologia, mas para ser tratado com uma certa realidade de regulamentação. As importações. É uma matéria em que eu acho que o veto é totalmente infundado e, em boa hora, a medida provisória corrigiu o problema do veto, mas eu acho que é uma matéria e aí vamos ao próximo slide, é uma matéria que precisa recair sobre aquilo que eu chamo de procedimentalização da regulamentação. Eu acho que, como eu disse para vocês, tem várias regulamentações, vários dispositivos da lei, por exemplo, sessão de uso, a lei remete à regulamentação, esse de licitações, eu fiz referência, tem uma série de outros tópicos. Eu acho que já que existe a felicidade dessa combinação, dessa mobilização que vem da comunidade científica, da comunidade empresarial, com um apoio muito expressivo do Congresso Nacional, eu acho que é a oportunidade de pensar na regulamentação de alguns pontos, começando por um mapa, antes de dizer, eu vou tentar entender qual é a lógica daquilo, começando por um mapa dos procedimentos. É até um método para ser criado, eu acho que vai dar um certo trabalho no começo, mas ele será mais focado. Qual é, onde é que está o problema específico da importação? Provavelmente, ele não depende de lei, ele deve depender ou de decreto, às vezes, de portaria interministerial. Eu começaria fazendo um mapa muito, um passo a passo, onde é que está esse problema? Quando eu estava na agência USP de Inovação, eu cheguei a fazer isso, assim, brionariamente, em relação à CGEN, a uso do patrimônio genético. E aí, infelizmente, houve um retrocesso muito grande na legislação, porque ali, já o caminho que se desenhava era o caminho de usar a regulamentação. Olha, desde que eu comprove que, por exemplo, o sistema do CNPq, que é um sistema absolutamente familiar à comunidade de ciência e tecnologia, desde que eu preencha os passos do autocontrole, ficam afastados os demais controles de incidência. Então, ali, sim, provavelmente, terá que ser revista à legislação. Mas, em matéria de importação, eu não conheço um esforço que tenha sido feito nesse sentido, de produzir, seja um decreto, seja uma portaria, seja mais de uma portaria, que dialogue com o Ministério da Agricultura, com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, enfim, com os vários entes envolvidos, e fazer esse trabalho de articulação, que, na minha opinião, é o que mais falta. Mais falta a articulação, a centralização da condução, uma ação coordenada, do que, propriamente, uma legislação. E, para terminar, eu queria só, é a única figura, dizer que a USP vem fazendo, vem trabalhando nesse sentido, no sentido de organizar os seus esforços, só volta uma, então, ela produziu uma regulamentação interna em matéria de convênios, que corresponde àquela figura, basicamente, estruturando um mecanismo de delegação de competências. Pode parecer absurdo para quem está fora, porque, afinal, a USP é uma entidade só, mas a USP é um gigante. Então, deputado, talvez, Vossa Excelência, não faça, assim, num alcance, o fato de que, é capaz, às vezes, para tramitar um documento na USP, passa por sete guichês diferentes. Então, nós fizemos uma lição de casa aqui para dizer, olha, vamos suprimir os guichês. E eu acho que o que acontece, fora, pela minha experiência, não é muito diferente disso. Às vezes, tem que passar em três ou quatro guichês. E é possível estabelecer acordo intragovernamental, no sentido de que um guichê dispensa os outros, que era o sistema antigo do uso do patrimônio genético. Esse é que sofreu esse retrocesso. Então, eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido. O sistema de ciência e tecnologia é trabalhar com delegações de competência. E a outra componente do sistema é organizar o procedimento. É organizar o que se pede antes, o que em matéria de monitoramento, a gente, já que está ciente de que nós não temos boa tradição de monitoramento, a gente precisa avançar nessa frente, nós poderíamos já propor de antemão um procedimento que contemple essa fase do monitoramento. E isso vai fortalecer a comunidade de ciência e tecnologia, no sentido de dizer, não, nós temos o nosso próprio sistema, inclusive na fase do monitoramento. Então, eu acho, eu quero terminar cumprimentando todos aqueles que participaram desse processo. é o meu papel, apontar as dificuldades, mas eu também aposto, acho que isso pode ser mais um bom flanco de bons desenvolvimentos para toda essa área. Obrigada pela atenção. Obrigado, professora Maria Paula. Eu gostaria de chamar os debatedores para frente e também o professor Ari para auxiliar aqui na identificação dos que vão falar. Enquanto o pessoal está se ajeitando, eu já gostaria de chamar ao deputado Carlos Néder, que vai fazer a manifestação. Eu não sei se nós temos um microfone que pode correr. Como é que nós podemos... Esse aqui? Vamos sentando, pessoal. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que me inscrevi logo no início, em razão de precisar me ausentar em seguida. e quero parabenizar a USP, especialmente a FEA, pela organização desse seminário, e dizer que, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós estamos atentos a esta pauta. Há três anos, eu coordeno uma frente parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisa e as fundações públicas que atuam no Estado de São Paulo. E agora, no dia 19, vamos lançar uma frente em defesa das universidades públicas, federais, estaduais e municipais que atuam no Estado de São Paulo, com um roteiro de trabalho para uma frente que vai atravessar toda a atual legislatura, portanto, trabalhar durante três anos em torno do tema das universidades públicas que atuam em São Paulo. E esse roteiro se desdobra em vários aspectos, entre eles, a questão das fundações de apoio, uma vez que há diferenças, por exemplo, entre a Unicamp, a USP, a Unesp e outras universidades que lançam em maior ou menor intensidade mão dessas fundações de apoio. Eu propus, na Comissão de Ciência e Tecnologias, que é presidida pelo deputado Orlando Bolsoni, a realização de um evento similar a esse. E esta proposta será votada agora, na quarta-feira, e ela prevê o convite para o ministro de Ciência e Tecnologia, para quem esteja exercendo o cargo na ocasião. Estamos convidando também o vice-governador e secretário Márcio França, além da participação de pesquisadores, trabalhadores e docentes e comunidade em geral. Eu acho importante, deputado Cibar Machado, que esse debate, de fato, chegue aos estados, a todas as unidades da federação, não só no ambiente universitário, mas também o parlamento estadual e, a partir dele, chegando a um conjunto de entidades, associações e movimentos. Nesse sentido, eu já adiantei à V. Exª, ao nosso amigo e deputado, pelo brilhante trabalho que faz que ele será um dos convidados a comporem a mesa deste evento, que deverá ser aprovado agora na quarta-feira e será, posteriormente, divulgado amplamente. Então, a gente gostaria de estender aqui o convite a todas as senhoras, senhores pesquisadores, docentes, trabalhadores, para que prestigiem essas iniciativas do Parlamento Estadual, seja na instalação da Frente em Defesa da Universidade Pública, sendo que o reitor da USP já confirmou a presença e eu quero dizer aqui que não só ele, mas também os reitores da Unifesp, da UFSCar, da UFABC, da Unesp, da Unicamp, já confirmaram a presença neste ato no dia 19 de abril. O que mostra que, mesmo o Parlamento Estadual tão mal avaliado, pode ser um palco e um espaço importante para que a gente faça um debate com a qualidade que nós assistimos aqui das exposições. Professor Krieger, esse tipo de material trazido aqui, como o que foi levado ao debate, já pedi a Rosmarie Zenha, lá no IPT, nós precisamos fazer circular esse material. Eu não sei como é que vocês imaginam oferecer a todos nós, se autorizado pelos expositores, para que esse material não fique apenas no conhecimento de quem aqui esteve, mas é preciso colocá-los em portais de transparência e é importante que nós todos tenhamos acesso a ele para que a gente possa divulgá-los em outros ambientes e utilizá-lo para pautar uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Mesmo quando uma intervenção como a da professora Maria Paula Dallari adentra a temas delicados, como a questão da transparência, dos mecanismos previstos em lei e que agora vão depender de uma regulamentação, que o próprio deputado diz que nós não temos controle exatamente sobre como se dará esta regulamentação, a tal ponto de que ele está pleiteando junto ao Ministério que a sociedade civil possa ter assento no processo de regulamentação, como a própria doutora Helena Nader já anunciou que está atenta a isso. Então, parabéns pela iniciativa e eu gostaria que vocês colocassem nas respectivas agendas a Assembleia Legislativa de São Paulo. 19 de abril, que horário? 19 de abril, todo o período da manhã, nós vamos fazer isso no auditório Franco Montoro e a ideia é nós termos um grande envolvimento é o dia de maior participação de deputados na Assembleia, então é na terça e os 94 deputados estão sendo chamados a participar desse evento. Muito obrigado. Muito bem. A ideia é que nós tenhamos três intervenções da plateia para que os membros aqui os debatedores possam aí tentar ir analisando, então sintam-se à vontade, o assunto é importante, nós temos a grata professor Moisés, o microfone lá no fundo. Oi, boa tarde, meu nome é Beatriz, é um prazer estar aqui, eu acho muito válido toda essa discussão e gostaria de falar que a gente não pode deixar os pequenos de lado, as pequenas empresas. A minha empresa cresceu esse trimestre mais de 100% e pretende terminar o ano com um crescimento em torno de 70%. E muito foi por causa de inovação, entendeu? Eu, um dos produtos, eu representava uma empresa americana, acabei crescendo nesse produto, o cara não quis fazer parceria, eu virei fabricante aqui no Brasil. Só que assim, eu virei, para eu virar fabricante, eu tive que entrar no cheque especial, eu tive que colocar o meu dinheiro pessoal, a família sai de perto quando eu chego, entendeu? Enfim, mas passei essa fase e lancei o produto em Dubai. Eu tenho mais de 1.200 clientes, entre eles, Einstein, Sirio, Redditor, inclusive, a Eli Brás me chamou para desenvolver um produto. Agora, quando eu vou atrás de financiamento, eu estou tendo que projetar oito anos a minha empresa. Eu não sei o que vai acontecer daqui um mês, como que eu vou projetar oito anos? Eu ainda sou pequena, vou sair esse ano, mas eu sou pequena. Então, assim, a gente vai atrás, a gente faz parceria com o IPT, eu falo assim, que o meu laboratório é o IPT. Enfim, essa facilidade da gente poder ir atrás das instituições e ir atrás dos bancos de fomento, eu acho assim, eles têm muita boa vontade, mas precisa entender a realidade do Brasil e a realidade dos pequenos, porque eu não vou continuar a ser pequena, eu vou crescer, mas porque eu sou cabeçuda, mas não vou. É mais expor isso da importância de ajudar os pequenos no dia a dia e no processo. Está bom? E parabéns. Mais uma intervenção para o senhor Moisés ali atrás. Obrigado. Eu sou Moisés Goldbaum, professor sênior do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Em primeiro lugar, quero agradecer o privilégio de estar presente aqui e ver essas brilhantes exposições, cumprimentar o deputado Cibar Machado pela iniciativa, pelo trabalho e realmente todo esse esforço para colocar o Brasil no campo da inovação em saúde. Eu acho que em saúde foi. Colocar inovação, me desculpe, um lapso só. Mas eu acho extremamente importante, eu quero me congratular com todos da mesa e também me congratular com a USP, que realmente está se envolvendo bastante com esse processo. Eu não vou fazer uma questão sobre inovação propriamente dita, eu só queria fazer referência à observação da professora Helena Nader, sobre a PEC 395-14, mestrado profissional. Eu acho que no Brasil se constituiu um mestrado profissional, eu acho que, de certa forma, a gente sempre tende a distorcer um pouco as coisas. Eu acho que o mestrado profissional, ele na verdade implica, e para a inovação ele é importante, ele tal como é concebido, entendo eu, ele implica um acordo entre o demandante e o ofertante. Quer dizer, o demandante seria a indústria, seria as nossas secretarias, seria o executivo, e demandar a formação de quadros e estratégios para as suas empresas ou para as suas secretarias. De tal forma que eu acho que a cobrança deveria ser feita das instituições e não do aluno propriamente dito. Isso me parece importante, porque o que é que está acontecendo com os mestrados profissionais? Eles estão virando mestrados acadêmicos, talvez seria um pouco rigoroso, dizendo que, de certa forma, estão se banalizando os mestrados, mas eu acho que ele deveria ser a partir deste acordo, ele teria começo, meio e fim, e formar os quadros que realmente a empresa ou o executivo estaria demandando. Então era mais nesse sentido, eu acho que não se trata da cobrança do aluno, nesse sentido, eu acho que a universidade pública não deveria cobrar, mas a possibilidade do demandante financiar esses cursos. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés. Então, só para a gente estabelecer a forma de diálogo, a forma de relacionamento, nós vamos iniciar agora os comentários, primeiro da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. E, enquanto estão respondendo, os próximos se preparam, nós pegaremos mais três comentários e assim por diante. Então, não, tem várias. Tem várias. Isso. Então nós começaremos agora, os que quiserem fazer alguma consideração, começamos agora da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Beatriz, não é isso? Te convido para ir comigo. Vamos embora. Estou precisando de pessoas que me ajudem a dar cada vez mais voz aos empresários. Porque, na verdade, eu tiro o chapéu para quem no Brasil é empreendedor de fato. Porque você, com todas essas condições, ela te empurra para um outro caminho que não o caminho do empreendedor. Eu pergunto, muitos pais hoje, o sonho do pai é que o filho seja funcionário público, procurador, etc., porque ele quer a segurança. Na verdade, quando o empreendedor é aquele que de fato vai. E, na verdade, a população brasileira, as organizações brasileiras, o estatuto brasileiro, ele é muito pouco propício a lidar com risco, a lidar com a falha. Então, ou seja, uma pessoa que erra, ela é penalizada. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, o cara que errou muitas vezes é um cara experimentado. Então, ou seja, quando eu vejo o espírito empreendedor vivo, isso é algo extremamente importante. O que eu acho legal é que o sistema de financiamento, ele tem que ter, ao mesmo tempo, trabalho com subvenção, trabalho com crédito. Então, ou seja, e ter modelos que sejam ajustáveis a cada tipo de empreendedor. Então, isso é importante. Agora, é complicado, porque os nossos próprios órgãos de controle têm uma dificuldade enorme de lidar com a questão do risco. estão investindo em você, mas se o seu projeto não der certo? Não deu certo. Ponto. Agora, isso é uma lógica que é complicada, isso é cultura, é algo que a gente tem que mudar. Agora, trabalhar com as pequenas, as pequenas estruturadas, como é o seu caso, é o sonho de consumo. Porque, na verdade, é dali que você vai ter grande parte dos grandes investimentos. No mundo todo, as pessoas acham que as grandes invenções acontecem nas grandes empresas. Não, 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 não. As grandes invenções acontecem nas pequenas empresas, porque a grande empresa, em qualquer lugar do mundo, ela se engessa. Quanto maior você vai ficando, mais engessado você vai ficando. Então, grandes inovações não acontecem em grandes empresas. Geralmente, elas acontecem em empresas menores, e essas empresas menores, em algum momento, são adquiridas por essas empresas grandes. mas o tempo todo lá nas pequenas. Então, esse foco, ele é fundamental nesse processo. Ok? Com relação ao mestrado profissionalizante, é claro que uma vez eu fui à Alemanha e fiquei absolutamente encantado com o esquema de educação dual na Alemanha. Que é basicamente, existe uma fronteira clara entre onde termina a universidade e onde começa a empresa. Então, o mestrado profissionalizante ou o doutorado profissionalizante é algo que existe. Na verdade, as teses de mestrado, doutorado na Alemanha são aplicações de soluções de empresa. E lá, o que acontece? Muitas vezes, se é o interesse da empresa, a própria empresa financia o processo. Ou seja, ou parte do processo. Então, essa coisa do que é público, do que é privado e não pode misturar porque o empresário colocou o empresário no jogo, é imundo, ele só tem interesses exclusos. Então, isso é outra coisa que a gente precisa acabar. Não tem o menor problema. Eu lembro, assim, só uma história. Eu me formei em graduação na Universidade Federal de Viçosa, que é famosíssima por conta da questão da pesquisa na área de agropecuária. E eu lembro que na época foi na época em que Viçosa conseguiu isolar o gene que tinha na soja, que dava o gosto amargo da soja. Então, quando você tira aquele gene, você possibilitou todo o processo de industrialização da soja. e ali, obviamente, muito recurso da Nestlé e de outras empresas vieram para a Universidade de Viçosa por conta dessa pesquisa. Eu lembro que, algum tempo depois, óbvio que as pesquisas começaram a caminhar muito nesse sentido. Um ano depois, passeata na Universidade de Viçosa com todos os estudantes, contra a Nestlé, contra as empresas, porque estava acabando com a autonomia universitária. porque as empresas estavam fazendo um dirigismo das pesquisas e porque alguns departamentos estavam ficando ricos demais e não estavam dando dinheiro para os departamentos que eram mais pobres. E aí virou uma confusão danada. Conclusão, aí tinha o departamento de engenharia de alimentos que era top da balada, tinha os laboratórios, e começou a acontecer, Adam, porque os melhores estudantes estão indo lá para o departamento de engenharia de alimentos e depois vão todos trabalhar na Nestlé. Ótimo! Essa tecnologia está sendo gerada aqui no Brasil. Então, esse tipo de ação, ele vem e volta. Parece que foi embora, mas não foi. Vira e mexe, isso acontece. Então, o mestrado profissionalizante é saber de que maneira. Pesquisas que acontecem nas empresas podem ser feitas dentro da academia em que vai ter um tutor na empresa e algum professor universitário para trabalhar de maneira integrada. E isso no Brasil se perdeu tanto que até uma crítica que eu faço, eu, quando vejo no CNPq, um dia desse eu peguei o Hernando de jeito e ele falou assim, Paulo, isso está impossível. Eu não vejo diferença hoje entre o PIBIC e o PIBIT. O PIBIC é a iniciação científica. Ora, o PIBIT é a inovação tecnológica, era para estar grudado em empresa. Está grudado em empresa o PIBIT? As bolsas de iniciação tecnológica hoje que vocês conhecem estão com empresas associadas desenvolvendo soluções tecnológicas? Não. Muito parte não. Então, ou seja, esse tipo de coisa que precisa ser colocado. Então, aproximar universidade de empresa e o mestrado profissionalizante é uma dessas possibilidades é algo que é difícil, mas é absolutamente necessário. Então, a gente vai estar lidando com ideologia? Vai. Vai estar lidando com uma situação que é difícil? Vai. Mas tem outro caminho? Não tem. Eu estou aqui pronto para trabalhar para isso e não tenho nenhum preconceito de forma nenhuma. Eu trabalho, estou aqui na empresa, mas tenho o maior carinho pela academia. Deputado, suas palavras. Esse tema eu quero mais ouvir do que colaborar, mas só para fazer uma comparação rápida aqui, vejo como se fosse um jovem entrando na escola pela primeira vez, ainda não tem amigos, não tem conhecido, não tem nada. É o dia que ele é mais educado e dá menos trabalho. Então, nós estamos aqui um pouco nesse momento, estamos nos conhecendo melhor. E esse assunto aí do mestrado profissionalizante eu achei que estivesse muito claro, muito lúcido. Acho que o texto não tem o que remendá-lo. Ele está explicado, é autoexplicativo. Mas não teve jeito, não teve jeito. O pessoal não entendeu dessa forma, então temos que ter um pouco mais de paciência. Mas o que está em curso aqui para a gente... Acho que abriu um cenário muito importante para a empresa, a universidade, é a hélice triples que alguém já falou aqui. Acho que agora nós estamos com ela na mesa, agora não tem jeito, não volta mais atrás. e vamos imaginar que o que está muito me preocupando mesmo, eu não conheço mais nada, mas sobre essa história de uma empresa que está nascendo, seja ela de que natureza for. Uma ideia que vocês trazem para cá é que precisa de apoio, tem que ter. Aí não tem como, tem que ter esse apoio, em todas as direções. Então, rapidamente, eu trabalho com mais dois cenários, meu campo é geografia. Eu trabalho muito isso, o meu jogo é da geopolítica. Então, como eu penso o mundo, eu penso o Brasil para o mundo, eu penso a minha região para o Brasil e o meu Estado perante os outros. Então, como que a gente disputa a partir da ótica que a gente vive, das condições que nós estamos vivendo. Então, lá eu levantei uma tese há dez anos chamada PPC, Participação Pública, Privada e Comunitária. Hoje é a matriz do governo do Estado, onde a reforma agrária é mais voltada à questão do campo, os investimentos no campo. Alta tecnologia com alto investimento e como é que o pobre participa dela. Ele tem que participar como dono e não como integrado, como é o modelo do Sul. Isso está tão bom que agora vai virar, pasme, política nacional através do MDA para... Dilma vai lançar agora dentro do programa da... Plano Safra 2016-2017. Isso vai entrar na matriz do governo federal. E o MST está indo lá no Acre para ver o que diabo é isso, porque agora se encantaram. Foi dois lá, viram, gostaram e acham que pode ser um modelo a ser utilizado. Então, no campo da satisfação das partes, como é que isso acontece? Então, não temos que ter medo da questão do novo, dessa inovação, do ponto de vista... O que eu posso dizer? O mais amplo possível da palavra, do conceito da palavra. Mas fica aqui assim, como é um começo, nós temos que tirar aquele gargalo lá do que você falou aqui da lei do bem. Nós estamos numa verdadeira queda de braço para que isso não seja tirado. Achamos melhor ajudar a derrubar, a medida provisória. Eu não posso dizer isso lá, senão eu apanho, mas ajudei a derrubar a medida provisória. Foi o melhor caminho que nós encontramos, embora que já tínhamos preparado uma emenda, porque se ela fosse aprovada, consegui que o relator colocasse como emenda de relator, porque não cabia mais emenda do parlamentar. Então, essa luta está colocada. O que eu acho que falta mais é as partes agora se movimentarem. Quando eu falo do enraizamento, é porque você precisa convencer de que a lei está escrita e é aquilo, não pode ter uma interpretação posterior. E nada melhor do que o próprio interessado. Então, assim, para não esticar muito, é preciso que a CNI e seus entes, seus associados, seus clientes, sei lá como é que eu chamo a palavra aqui, se manifestem. E isso é importante para nós. E tem que convencer, principalmente, uma senhora, um depoimento seu. eu tenho que botar até no Facebook agora para ver se a gente começa a dinamizar cada vez mais este grau de conhecimento e descoberta que você já está indo para a prática. Não, 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 nada. Eu gostaria sempre de lembrar que, como eu pedi dessa vida direita para a esquerda, quanto mais tempo cada um falar, vai demorar mais, porque depois vai vir da esquerda para a direita. Então, pensem nisso. Professor Helena. Bem rápido, Beatriz. Você é uma das pessoas para quem a gente lutou durante, mais de cinco anos para sair essa legislação. E eu não tenho empresa, nem pretendo fazer empresa. Já estou no final da vida. Mas eu estou lutando por pessoas como você. Por isso, para nós, da academia, a lei não está... Os vetos diretamente não afetam. Mas me afeta como cidadã. Me afeta como brasileiro. Me afeta não ver o Brasil na fronteira. Então, você iria ter direito a um percentual máximo de 90 milhões que foi vetado para financiamento. E isso nós vamos continuar lutando. Porque é da micro, da pequena e da média empresa que vai sair as grandes inovações. Então, conta com a gente. e, Moisés, a lei é muito clara, a PEC está muito clara. Ela não obriga. Ela dá o direito. Então, por que eu tenho que proibir que alguém tenha o direito de cobrar? Achando que tudo vai ser feito errado. E eu discordo de você. Tem mestrado profissional, mas isso é uma outra discussão. tem mestrado profissional que não está funcionando. Mas os que eu conheço estão funcionando muito bem e mais. Tem doutorado profissional já acontecendo no chão da fábrica e os cursos sendo realizados em universidades. Eu vou te dar um dos exemplos. na área de química, na Unicamp. Então, a gente tem que olhar todos os sucessos. E eles são pagos pela indústria. Por que o Ciência Sem Fronteira pode, a Sanofi Aventis, pagar um monte de estudante para ir para o exterior? Por quê? Qual é a diferença? Por que na universidade do exterior eu posso pagar taxa de bancada? Por que eu não posso pagar aqui? quando a universidade decidir? O que está sendo bloqueado é o direito. E eu sou contra qualquer coisa que cerceie o direito. Ela depois decide. Então, eu acho que, eu espero que se reveja, porque não acho certo a universidade fazer gratuito aquilo que ela poderia estar recebendo para dar mais bolsa de permanência, principalmente hoje na universidade federal, que 50% das vagas vão para escolas públicas. 50%. Como é que você mantém esse estudante dentro da escola? Não vai ter dinheiro no nível federal. A gente não está tendo recursos para pagar conta de água e luz. Sra. Maria Paula. Bom, eu vou começar com uma... Veio uma pergunta aqui em... Damião, Devanil Damião, sobre o uso de área para parques tecnológicos. se a área for propriedade do município ou do Estado, se é permitido ao poder público transferir a gestão imobiliária para uma entidade da sociedade civil e qual o instrumento jurídico. Existe a necessidade de uma lei? Pois é, isso ilustra bem a dificuldade de quem está com os empreendimentos de inovação. Em princípio, se for a área... A USP, a experiência que ela tem, a USP, a UFRJ, como a área da própria universidade, não foi necessária a lei. Mas, ainda assim, ela fez, no caso da UFRJ, foi feita uma licitação, uma concessão de direito de uso com o prazo de 20 anos. E até houve um momento que eles cogitaram de não fazer lei e não fazer licitação em sentido estrito, fazer uma chamada pública, e as próprias empresas preferiram que fosse licitação porque elas disseram que não quer dor de cabeça daqui a pouco. E foi feita a licitação. No caso da USP, foi uma situação semelhante. Houve uma decisão do Conselho Universitário de afetar a área para o parque tecnológico. Então, essa área está reservada, não é para ensino em sentido estrito, ela é para uso do parque tecnológico. E já foi dito nesse instrumento de afetação que aquilo ia ser licitado. Então, eu acho que a mesma figura pode ser pensada para áreas do município ou do estado. Provavelmente, tem que ter uma aprovação de lei municipal reservando a área para o parque tecnológico e definindo o regime de uso, que é por licitação, por 20 anos, etc. A partir daí, se faz a licitação. Mas eu acho até que essa não é a parte mais complicada. A parte mais complicada tem sido a entidade gestora, porque se ela é... se ela for uma OS, por exemplo, agora o Supremo pacificou o regime das OS, mas tem que ser por chamada pública, o que ela pode, se pode ter funcionário público, se pode manejar recursos públicos, são diversas coisas que precisam ser contempladas. Bom, além disso, a questão do... Duas questões. Sobre o que... O problema da empresa, o problema da pequena empresa e a menção ao risco que foi feita, eu acho, eu tive um treinamento uma vez nos Estados Unidos e a impressão que eu fiquei não é que eles são mais tolerantes ao risco que nós, eles têm linhas diferentes. Tem capital que é de puro risco e tem... Agora me escapam os nomes, mas tem um que é... Tem um tipo de financiamento que é de mais risco, outro de menos risco e outro... E eu acho que quando você organiza, estrutura um sistema de financiamento dessa maneira, está muito bem. Tem um tipo de empreendimento que é de menos risco e provavelmente ele custa menos e um tipo que é de mais risco e custa mais. Às vezes, esse custa mais é que justifica que o Estado entre e faça subvenção econômica, porque ele já previamente caracterizou aquele empreendimento como de mais risco. Eu acho que um tipo de entendimento dessa maneira tende a deixar mais raiz, ele tende a ser mais institucionalizado, porque ele tende a ter retorno quando é o caso de ter retorno, não ter retorno quando é o caso de financiamento a fundo perdido, mas a gente não mistura as duas situações. Em relação ao problema dos cursos financiados, eu falo aqui com a autoridade de quem fez o parecer que a USP usa até hoje, que diz que, sob o qual ela entende que é admissível na Constituição, como está escrita hoje, a cobrança pelos cursos de pós... de extensão. de extensão. E a fundamentação principal que estava naquele parecer, que já tem hoje seus 15 anos, era dizendo que, como a Constituição fala que o ensino é gratuito, no artigo 206, e depois, no 207, ela fala ensino, pesquisa e extensão, ela está implicitamente, ela não distinguiu e ela está implicitamente admitindo um regime diferente para o de extensão. E esse regime de extensão admitiria a cobrança por razões como aquela que a professora Helena disse e como que você tem às vezes cursos que são voltados para um público de profissionais e que não tem sentido ter o mesmo tratamento dos outros. Agora, eu quero lembrar que a USP, quando regulamentou essa matéria, ela regulamentou acesso, por exemplo, assegurando o mínimo de vagas gratuitas e para funcionários e uma série de coisas. Eu não acho completamente tranquilo isso, não. E não acho, no caso do mestrado profissional, eu vejo algumas questões polêmicas. Algumas nós estávamos até discutindo aqui na mesa. Um é a questão da igualdade de acesso. Não vamos omitir o fato de que a cobrança é um fator que pode dificultar a igualdade de acesso. Tem a possibilidade, me lembrava aqui o professor Ari, de o pagamento ser feito pela empresa e, portanto, não seria pela pessoa física. Aí você pode cair num outro problema, que é você ter um encomendante dos cursos e um encomendante, às vezes, com muito poder de fogo. E aí me permitam aqui, só para exercer um pouco o contraditório, é o meu papel legal, profissional, é o meu condicionamento mental um pouco esse, dizer que é aquilo. Eu estou na Procuradoria da USP desde 1992. Sempre gostei dessa área, muito antes, quando o professor Ari estava na CK, ainda estava nos primórdios, eu já estava tentando pensar nessa questão. e eu vejo que, ao longo do tempo, certo, isso aqui é a história que o uso do cachimbo faz a boca torta. Quando você tem uma área, eu acho, sim, que tem muita ideologia misturada, mas, depurando a ideologia, você tem uma área que vai sendo mais vocacionada a um tipo de trabalho remunerado, ela vai abandonando as possibilidades do trabalho não remunerado. Aquilo tende a ocupar, e aquilo vai virando consultoria, vai virando, e vira um expediente, uma forma de atuação por um departamento, por um docente. Por isso que eu acho que, para a sobrevida da excelência acadêmica da instituição, você precisa ter regras de contrabalanço. E aí, o problema da remuneração por empresa, eu acho que ela embute um risco grande, que precisa de um contrapeso. Porque hoje você tem, você tem empresas, você tem, e aqui não vai nenhuma crítica, eu acho que a inovação tem que partir, por ter empresa, mas você pode ter, nós não podemos esquecer que a universidade, ela viveu uma espécie de acumulação primitiva do saber desse capital que hoje pode ser usado por empresas. 20, 30 anos, talvez a gente não estivesse discutindo isso aqui. Hoje isso está pronto, isso está pronto para ser usado para fora. Mas não dispensa a gente, a universidade, de ter que ir avançando sobre áreas que são de mais risco. Quem é que vai investigar e pesquisar em áreas que não estão consagradas, que as pesquisas podem não dar resultado nenhum, que não tem potencial de venda, você precisa manter, e nesse sentido, eu cumprimento efusivamente a professora Helena por ter mantido o vocábulo pesquisa básica e ao deputado Sibak, com toda a sua sensibilidade política, percebeu o alcance desse vocábulo, nós não podemos perder a pesquisa básica e aquilo que tem, que é a parte da pesquisa que não é visível, que não dá dinheiro e que precisa seguir para manter o corpo universitário vivo. Então, eram essas as considerações. Eu acho que é no final. Eu gostaria de agora lembrá-los do adiantado da hora, então, nós vamos passar por mais uma rodada de três perguntas, eu pediria que as pessoas fossem bastante objetivas e daí eu passo novamente a palavra para os debatedores. Primeiro, o colega. Meu nome é Alexandre, eu sou pesquisador de um centro de excelência de mineração aqui da USP, tenho empresa de consultoria e tenho também meus projetos como uma startup. E eu queria aqui falar, em termos de excelência na mineração, nós fomos responsáveis pelo capítulo de mineração sustentável para o acidente de Mariana, que é o governo de Minas, nós que escrevemos esse capítulo, que ele é todo desenhado em cima da inovação. Em termos de consultoria para grandes empresas na área de inovação, nós já conseguimos mais de 300 milhões de financiamento aprovado para projetos de inovação. E, como startup, nós estamos buscando financiamento de parceiros e também público, via FAPESP, para desenvolver um novo método construtivo. Então, eu tenho um cenário que eu navego em vários níveis. E eu enxergo alguns problemas, por exemplo, um problema que está me deixando muito preocupado hoje é um retrocesso na FINEP com relação às linhas de financiamento reembolsável. A FINEP estava com um programa de financiamento reembolsável que eu acho que resolve muito dos problemas de aproximação da academia com a empresa, que ela era muito dinâmica um tempo atrás e eu estou vendo que está se tornando mais... Pode-se ver até pelo volume de financiamento que está saindo. Está sendo bem restritivo. Outra coisa que eu vi aqui, que eu achei bastante interessante, que o deputado Simba falou, que é a questão de pegar as ONGs, as organizações sociais para participarem mais disso daqui. Porque a gente vem falando entre a empresa, a academia, o governo, mas a gente tem um terceiro setor hoje que muito da resistência que você tem para a biodiversidade, para a aproximação entre ciência pura e ciência aplicada, vem de fatores ideológicos que estão associados a essas pressões sociais, a essas organizações sociais que estão envolvidas ou no discurso político ou dentro da academia mesmo. Então, eu vejo que um grande problema que a gente tem com relação a... Esse primeiro é real, da FINEP agora, que eu acho que é uma preocupação, e um outro problema, principalmente para São Paulo, que o escritório da FINEP em São Paulo está sendo desprestigiado e que deveria ser o contrário, deveria estar sendo cada vez mais prestigiado para favorecer o desenvolvimento de inovação da indústria paulista. Mas essa é a questão da polarização. A gente polariza entre capital e trabalho, a gente polariza entre trabalhador e empresa, a gente polariza entre ciência pura e ciência aplicada, e essas forças polarizadas, elas vão o quê? Elas vão ter uma resultante zero. Então, eu queria ver... Como que a gente poderia atuar mais para tentar reduzir essas polarizações e aproveitar o que já tem de bom aí para tentar... Muito obrigado. Passamos para a próxima. Eu vi algumas pessoas levantando a mão. Tem duas ali no fundo e uma lá. Nós vamos fazer as duas e passar para os comentários. Eu gostaria de voltar a questão do mestrado profissional. Está fora o microfone. Está desligado. Não, está ligado. Alô? Eu gostaria de voltar um pouco à questão do mestrado profissional. não tanto quanto a possibilidade, a questão do financiamento, mas quanto à própria adequação do mestrado profissional à geração de tecnologia, inovação. Porque, na área acadêmica, se discute já a adequação do mestrado, no mestrado pleno, face ao doutorado. Então, a minha questão é nisso. Será que o mestrado profissional não poderia ser substituído por uma melhora, uma adequação dos cursos de graduação? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz pesquisa nas empresas é o pessoal que fez PHD. as necessidades do dia a dia nas empresas lá são resolvidas por pessoal que fez apenas a graduação. Não quero dizer que inovação não pode surgir de pessoal que fez apenas a graduação. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde. Meu nome é José Roberto e represento aqui uma linha de mercado que é de propriedade intelectual e fiquei muito triste com o meu amigo dizendo ali que está triste com essa... Então, a minha pergunta é bem direcionada. Eu acho que nós, como Brasil, pagamos por ser grandes. Eu tenho como exemplo Israel, que é um país metade do tamanho do estado do Rio, de Janeiro, e lá a commodity deles é tecnologia e inovação. E eu acho, perguntando ao deputado, como que a gente sai dessa sinuca de bico? Porque a gente tem grandes... A nossa divulgação técnica que, como diz, estamos em 17º. E, se a gente não proteger isso, a gente não vai chegar em lugar algum. Com quem que eu falo lá em Brasília para a gente fazer um lobby bem feito? Fora isso que nós já estamos fazendo há anos. Então, eu gostaria de saber se tem alguma dica, como é que a gente faz para chegar lá. Muito obrigado. Eu gostaria de agora, ao invés de três, fazer... Tinha mais uma pergunta lá no canto e nós vamos encerrar as perguntas. E o que nós vamos fazer, por causa do adiantado da hora, inclusive, se há um destino para uma outra atividade aqui nesse auditório. O que eu gostaria é que vocês tivessem as perguntas que ainda houver, favor enviar para iearesponde arroba usp.br e nós daremos tratamento e faremos a ponte entre vocês. Aliás, é com base nisso que outros eventos eventualmente vão ser promovidos. Por favor. Bom dia. Sou Guilherme Rosso, da Rede de As Bolsistas do Ciência Sem Fronteiras e mestrando USP. Ano passado, a CCT do Senado Federal discutiu a formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e inovação, com especial enfoque no Ciência Sem Fronteiras. Mas, além disso, a informação de engenheiros do Brasil forma 40 mil, dos quais metade são engenheiros civil e o CNI e o CONFER falam em déficit de mais ou menos 20 mil engenheiros por ano. e os gráficos conhecidos de cientistas e pesquisadores por 100 mil habitantes. Então, a gente também tem um déficit de formação de profissionais em ciências básicas e outras áreas tecnológicas. Para fazer inovação, a gente vai precisar de gente, gente qualificada. Então, se vocês puderem comentar brevemente sobre qual a perspectiva de formação de recursos humanos para o Brasil dentro da perspectiva de ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado. Então, agora, dando sequência, eu vou pedir que a professora Maria Paula comece as suas respostas e já vou pedir os comentários finais se houver também. Olha, como nessa bateria de perguntas, eu acho que a questão jurídica está a menor, eu acho que a questão da formação de recursos humanos, certamente os outros poderão comentar melhor. O que eu posso comentar é que eu acho que essa legislação soa favorável a uma legislação que se sedimente e que a gente vai enfrentando cada um dos problemas. Então, nós temos um problema de recursos humanos serem remunerados para os projetos de inovação na universidade, que é o problema das bolsas, os professores que fazem, mas você tem um outro que é a própria concepção, que é a abertura, essa ideia de ter mais abertura para a relação com as empresas, ela não tem só a ver com favorecer a empresa, mas tem a ver com aproximar a universidade do que tem de demanda. E isso implica a possibilidade de rever cursos, rever maneira de formação. Quer dizer, nós temos, eu lembro, há um tempo atrás, eu tinha visto essa estatística sobre os engenheiros, você tem uma grande quantidade de engenheiros trabalhando no mercado financeiro. Então, o problema dessas políticas é isso. Às vezes, você faz uma coisa, isolada, não está ótima, eu estou mandando engenheiro para banco até dizer, chega, bom, e aí, é isso que a gente está precisando, nós temos um problema parecido com os professores. O Brasil até forma bons professores, mas como a rede não dá boas condições de trabalho, você tem bons professores aí, por aí afora. Então, esse, não tem solução mágica, não tem bala de prata, tem que criar uma cultura, uma cultura que vai passar pelo respeito à lei e uma lei que favoreça aquilo que a gente quer que favoreça, e não o contrário, que favoreça os bons propósitos. Nesse sentido, eu estou muito feliz de estar nessa empreitada e cumprimento os meus colegas de mesa por esse debate hoje. professora Helena Nader. Bom, Alexandre, rapidamente, em relação ao programa de financiamento reembolsável, eles estavam reestudando do que eu sei, acho que o Ari pode falar melhor que ele é o representante da SBPC no Conselho da FINEP, mas ele não é que foi suspenso, ele está sem recurso chegando. Essa que foi a informação que eu tive, como todo o restante do financiamento da ciência e da inovação. Terceiro setor, eu sou terceiro setor, é que a gente não gosta de pensar, todo mundo pensa sempre o terceiro setor como o Greenpeace da vida, a SBPC, Sociedades Científicas, todo mundo é terceiro setor. nós somos todos sociedades sem fins lucrativos, etc. Então, eu acho que essa parte está participando ativamente, o que precisa é ter mais diálogo com alguns outros entes do terceiro setor, mas eles estão vindo, por isso que eu fiz uma convocação, o senhor mesmo já está convocado a nos ajudar assim que for marcado a reunião dos vetos, é sempre às terças-feiras, às sete horas da noite, a gente fica sabendo 15 para 7 que foi cancelado, depois de um dia de caminhadas que a gente começa às oito, oito da manhã, de porta em porta, então, eu te convoco a estar conosco. e o que eu vejo que essa polarização entre ciência básica e ciência aplicada, tecnologia, inovação, eu vejo que ela está diminuindo, de verdade, porque a gente lutou juntos e, que nem eu disse, eu estou lutando para a derrubada dos vetos, que é muito mais importante para o setor empresarial do que diretamente para a academia. Então, eu vejo que nós temos que reverberar mais que não tenha essa polarização. Professor, eu acho que eu só não disse o seu nome, mas que falou do mestrado profissional, eu vejo da seguinte forma, nós vamos ter que fazer um debate sobre isso, não dá aqui com essa legislação, mas o mestrado profissional, ele está, vai sair agora, vai ser lançado na SBPC, convido a todos, que começa no dia 2 de julho, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, o campus de Porto Seguro, vai ser lançada a reedição dos, onde estão os mestres e doutores, mais atualizado. e é surpreendente, muita gente não tem ideia de quantos mestres estão na iniciativa privada e na indústria. Então, nesse novo, eu acho que tem até o profissional, mas eu acho que essa é uma pauta que vocês deveriam convocar sobre o mestrado profissional. Tem alguns que não estão cumprindo, mas aqueles que eu conheço que estão com sucesso estão fazendo direitinho o seu papel. Zé Roberto, você é para a propriedade intelectual, está certo? Uma coisa eu posso dizer a teu favor. Eu fui olhar as curvas, Brasil, Coreia, China, etc., de o tempo, quer dizer, quanto que é quanto que concede, quanto que você solicita. Com diferença da ordem de grandeza, a curva é muito parecida. Agora, ali não está olhando quantos anos leva. Oi? Não é um detalhe? Não é um detalhe? É super detalhe importante. 13 anos é muito. E o Ciências Sem Fronteiras, que você colocou, a SBPC não se apoiou publicamente a presidenta quando ela lançou, porque, como presidente, ela tinha o direito de ter sua política de Estado, do governo, de governo, desde que mantida a política de Estado. E aí, como tenho uma boca muito grande, todo mundo me conhece, não foi mantida a política de Estado. Então, hoje, todas as bolsas foram recolhidas porque se cortou seis bilhões do Ministério da Educação. Está certo para fazer um ajuste fiscal. Agora, a que custo? Da educação? A custo do futuro? Essa é a pergunta. Mas cabe? Vocês, ex-bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, deveriam estar... tem o blog que um dos meninos construiu, que é fantástico, dizendo que não pode parar de investir em educação. Arranje dinheiro em outro lugar, não no MEC. Também foi cortado um bilhão a mais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que significa 76% de corte. Agora, se eu olhar isso, eu corto os pulsos e vou para casa. Mas não, eu vou continuar lutando e é isso que eu te convoco. Esse é o projeto da luta. Quem acredita sai na luta. Se não, vamos todos para casa. Eu continuo acreditando que a ciência brasileira é muito boa, que a inovação brasileira também, e que agora é a vez da gente dar certo nisso, e vamos continuar lutando. E eu quero agradecer o privilégio de ter estado com a Maria Paula de novo. Eu adoro ouvir e a gente se cutuca mutualmente, está certo? Porque a gente se respeita muito e uma aprende, eu aprendo sempre muito com você. Estar aqui com o Cibá, que é o nosso líder, realmente, fazer um parênteses. Quase que ele não me é reeleito, porque ele fica cuidando tanto da ciência, eu fiquei seguindo mais a votação dele do que a de quem eu votei aqui em São Paulo, que infelizmente perdeu. Então, você é o nosso líder, obrigada por lutar e acreditar na gente, o Paulo, e obrigada à Escola de Economia e Administração da USP, e o Instituto de Estudos Avançados, a pessoa do Ari e do Krieger por promoverem esse evento. Obrigado. Helena, deputado, por favor. Bom, bem rapidamente também, mas assim, eu quero comparar o que nós estamos fazendo aqui com a capacidade humana e a resistência na vida. Me disseram que se uma pessoa parar de comer, os campeões levam 65 dias até a morte. Se parar de beber, 15 dias e vai à morte. Sem respirar, no máximo, 15 minutos. Então, na hora da gente escolher onde gastar dinheiro, você tem que escolher se é para a fome, se é para a sede ou se é para respirar. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Então, tudo é importante, mas o que é mais imediato? Então, em alguns momentos, se tirar dinheiro da educação, da pesquisa, eu comparo tirar da fome, tirar da comida. E a geração de emprego, eu digo que é tirar a respiração. Nenhum governo aguenta tirar emprego. Então, esse é um problema, é um dilema que nós estamos vivendo. Portanto, é na crise que diz que a gente aprende mais, então, vamos ser criativos. Então, os modelos que nós estamos discutindo para financiar tudo que nós estamos trabalhando aqui tem que ser também reinventado. Eu queria chutar o seguinte, tudo que estava acontecendo de bom e que agora está em risco, correndo risco, quais são as alternativas? Por isso que eu cito um capítulo ali da próxima, o passo é o financiamento. Estou alertando isso a cada fala que eu faço. quem tiver ideia sobre como mexer na base do financiamento. O que é regra hoje? Tem o P&D das empresas e tem os fundos setoriais, os dois com dificuldades. Tem outro caminho? Se tiver, vamos ver, então vamos trazer aqui para o circuito. Volto à questão do mestrado só para dizer assim, qual é a minha opinião? Ninguém está confiando. Quem falou contra lá na tribuna da Câmara, a PEC 395, é porque não confia que a autonomia das universidades vai ter uma média mínima para atender as encomendas, eu preciso formar tantos profissionais na minha empresa, eu quero ir lá, ser rápido, ou que isso vai dizer que a universidade agora só vai atender a empresa, não vai atender mais os outros. Como resolver este assunto, eu não sei, mas aí é um problema da confiança e eu queria dizer isso na mão das universidades, porque se para tudo a gente tiver que botar em lei, paciência, aí não tem condições. então é permitido uma usa, outra não usa, quem quiser faz ou não faz e resolve os seus problemas, nós temos que confiar que as pessoas são adultas e têm capacidade de resolver os problemas. Agora eu acho muito ruim mesmo uma empresa, como eu fui agora nos Estados Unidos, chegou no MIT e 25 jovens de empresas brasileiras a 150 mil dólares para fazer um mestrado de um ano e não sei lá quantos meses, não chega a dois anos, para voltar como senhor da empresa, ela está gastando 150 mil dólares para formar o pessoal dela lá e o que que não põe aqui na USP, meu amigo? Empresas daqui de São Paulo também bancando lá. Então eu não entendo isso, me desculpe, eu não entendo. Ah, não pode aqui porque é pecado, aí eu mando meus pactos e recursos financeiros lá para fora. Isso é um absurdo. Isso é pensar, sei lá, que ideia é essa maluca. Então eu estou assim, mais um desabafo, eu quero dizer o seguinte, o que vale aqui agora é a divulgação e a compreensão e dizer, falas como a sua tem que ser dita, eu estou me virando, eu preciso de ajuda, não pode ficar desse jeito. E quantos outros? É muita inteligência no Brasil que se a gente bater o dedo assim vai aparecendo cada vez mais coisas. Eu confio na inteligência da nossa gente, do nosso povo. E principalmente as universidades não podem ficar olhando pelo retrovisor. Vamos olhar para frente, tem as coisas que são cláusulas, péclas no Brasil, não vejo condições de um dia dizer que o modelo brasileiro vai ser 100% privado, se não existe, não passa, eu vi o deputado aqui dizendo que vai fazer um movimento aqui pela defesa da universidade pública, está beleza, mas em troca disso eu não posso dizer que a empresa dele vai ter que gastar 150 mil dólares para formar o pessoal dele lá nos Estados Unidos, aí não dá. Então com isso eu quero só dizer o seguinte, vou fazer um pedido, precisava talvez agora de uma publicação, eu tenho pedido isso, nós precisamos fazer uma publicação do trabalho todo que está aí, aí é um enxoval completo, pegando a lei da biodiversidade, pegue todos os ganhos, tem a base da crítica, como você tem sempre nos trazido aqui, realmente isso aqui não é um parceiro, não dá para brincar com isso, mas como é que nós vamos chegar na mão das bibliotecas, das faculdades do direito, a meninada que vai se formar, o juiz que está ali hoje, o Ministério Público que está ali hoje, a CGU que está ali, como é que a gente chega nesse povo lá e diga, olha, temos aqui uma nova tábua tábua de Moisés, vamos então agora estudar a partir disso, essa é a nossa nova base de integração, e por fim, a discussão nos estados é muito importante também, esse enraizamento, então o seminário aqui em São Paulo, dentro da USP é uma coisa, mas mais importante seria chamar uma hora dessa, mais atores, porque se São Paulo der o ponto de partida, eu digo lá no meu estado, São Paulo manda no país, não queira, não adianta esperar, manda, então se partir de São Paulo, Rio, esse triângulo aqui que manda no país, e Minas Gerais, São Paulo, Rio, Minas Gerais, e der uma só alavanca dizendo que está aqui um caminho diferenciado, é inevitável que todo mundo venha, de forma que, quem sabe, pelo menos a boneca desta publicação, nós já pudéssemos lançar lá na SBPC, lá de Porto Seguro. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Paulo. E eu coloco a CNI para ajudar muito nessa publicação com todo o material que a gente já tem na MEI, que ajuda para caramba, seguramente. Por parte, com relação polarização, concordo em gênero, número e grau contigo. Na verdade, o grande problema é que as pessoas sempre entram no jogo polarizado. Então, o ambiente como esse aqui é fundamental porque você começa a trazer as pessoas para trabalhar dentro de um escopo maior. Acima de qualquer coisa tem um país. E se você começa a trabalhar nesse sentido, as coisas facilitam bastante. importante. Com relação à sua pergunta sobre fortalecimento de recursos humanos, para mim, o ponto mais importante, o ponto mais caro para uma empresa investir em inovação não são máquinas, não são equipamentos, é formação de pessoal. Dentro da mobilização empresarial pela inovação, esse é o assunto que tem maior mobilização dos empresários, que é a questão de como melhorar a formação de basicamente engenheiros, que está muito associada à questão da engenharia com a questão da inovação. E aí começamos a bater em questões que são complicadas. Por exemplo, existe uma avaliação clara dos empresários de que, olha, a formação de engenharia no Brasil não está aderente às necessidades das empresas. Então, alguns empresários dizem o seguinte, ok, um engenheiro que entenda de gestão é um luxo. Um engenheiro que entenda de... Porque, na verdade, ele se forma para questões técnicas de engenharia, mas, quando ele chega no mercado de trabalho para operar, o primeiro software que ele opera não é um software de técnico, geralmente é um project, que é um software de gestão. Ou ele tem que aprender a trabalhar relacionamento interpessoal. Onde ele trabalhou isso na universidade? Então, ou seja, ele chega com várias lacunas sérias no mercado de trabalho. Sérias. Então, o que acontece? A gente começou a trabalhar, olha, talvez seja necessário fazer um fórum de engenharia para começar a reestruturar as cadeiras de... o curso de engenharia no Brasil. Isso foi muito complicado. E, no Brasil, muitas vezes, quando você quer parar alguma coisa, você cria grupos de trabalho. Aí você cria um grupo de trabalho e chama 50 pessoas. Eu lembro que foi a reunião para tratar desse assunto do SESU. Foram tantas pessoas que a gente só estava faltando quilombolas lá para discutir a questão do fórum de engenharia. Então, eu falei, peraí, então a situação não anda muito. Agora, o ponto é claro. a formação do engenheiro no Brasil, eles são muito bons tecnicamente, mas, em algumas universidades, óbvio, agora, a adequação ao mercado de trabalho precisa de alguns ajustes. E aí, em grande parte, explica por que o empresário coloca 150 mil dólares lá fora. Por quê? Ok, primeiro tem as questões legais que são super complicadas aqui de dentro. Aí depois tem que conversar com os advogados, não gostam muito do que eu falo, mas eu acho que os contrapesos são colocados muitas vezes para enferrar o processo. Mas o ponto que acontece é que existe muitas vezes nas universidades, as americanas já aprenderam isso e tudo mais, que eu vou desenhar cursos de acordo com a demanda que está sendo colocada. Então, ou seja, aqui a questão da autonomia é muito grave. Então, ou seja, o curso é esse ponto. Lá nos Estados Unidos você consegue, muitas vezes, desenhar cursos à medida da necessidade do cliente. Então, ou seja, por que a Harvard Business School é tão famosa em grande parte? em grande parte porque ela pegou exemplos claros do que acontece e está treinando um gestor dentro do mundo real. Então, o que eles fizeram nos Estados Unidos na engenharia é muito o que apareceu na medicina 100 anos atrás. Eles, como se criou a residência médica que trouxe o médico para dentro do hospital, os Estados Unidos começaram a trazer o engenheiro para dentro das empresas há um bom tempo. Então, isso, essa proximidade entre o que ele está aprendendo no mundo acadêmico e a realidade ali dentro do que ele vai fazer no mundo real, isso fez com que as universidades crescessem muito. Então, tem vários laboratórios e experiências maravilhosas que estão acontecendo lá. Então, trazer esse tipo de experiência aqui para o Brasil é interessante. Agora, as universidades têm muita resistência na mudança. É engraçado, é um ambiente que seria plural, seria ser arejado, mas ela é muito conservadora e fazer mudanças são complicadas. Mas é uma agenda que eu acho instigante que está sendo tocada. Com relação à propriedade intelectual, o ponto é, propriedade intelectual é fundamental. Se você não tiver propriedade intelectual, desiste de você ter investimento em pesquisa feita no Brasil. O ponto é o seguinte, ao longo de muito tempo, o Brasil foi um seguidor. Então, ou seja, eu entrei tardiamente no processo de industrialização, então, eu entro na estratégia de copiar aquilo que os outros estão fazendo. Então, ter propriedade intelectual não é uma coisa muito legal, já que eu quero ser cópia. Agora, a partir do momento em que eu começo a desenvolver a ciência, a pesquisa, etc., e começo a eu próprio gerar conhecimento, o meu objetivo agora é proteger o conhecimento. Então, existe uma agenda que é dúbia. Uns querem, outros não querem, e aí entrou uma causa nacional no processo, e aí virou histeria. E a cada momento entra um lance novo. As próprias universidades, me preocupam muito, é raro, a maior parte do conhecimento está em universidades públicas, principalmente nas federais. Aqui em São Paulo, a exceção tem as estaduais, mas na maior parte nas universidades federais. Eu pergunto, vocês já viram com muita frequência projetos, parcerias, convênios entre grandes empresas e universidades federais? Não tem. Não tem. Porque tudo barra. Tudo não pode, tudo é complicado. Eu falo em Minas Gerais, a maior empresa de Minas Fiat, a maior universidade de Minas, talvez do país, acho que é federal, é a PFMG. Não tem um projeto, agora teve um pequeno. Eu pergunto, isso não é lógico. Não é lógico. E por quê? Esbarra, em grande parte, em questões de propriedade intelectual. Eu fui, até início desse ano, o gestor do projeto piloto da Embrap. Depois ela se criou, etc. mas a gestão do projeto piloto foi comigo. E, pasmem, o projeto que era da empresa, que era feito para o instituto, essa negociação durava um mês, mais ou menos, entre os engenheiros da empresa com o pessoal dos institutos. Isso era em um mês. Quando partia para a questão da propriedade intelectual, ficava mais uns três meses. Quando entrava em questões jurídicas, eu falava, não, não, porque esse contrafactual, e vai, e vai, e vai. Aí a gente chegou, eu lembro que fui a Oxford, e entendi como é que isso funcionava. Quais são os principais modelos? Aí sim, na Inglaterra, que acabou funcionando muito parecido com o Brasil, na maior parte das vezes, a propriedade intelectual pertence à empresa, e o instituto, ele tem a possibilidade de utilizar aquele conhecimento em outros projetos, desde que não seja para uma empresa concorrente. Ponto. E aí depois são estabelecidos critérios de rateio, muito passo a passo. A parte que a gente começou a entrar com esse projeto, que é mais ou menos fechado, aí os fechamentos de propriedade intelectual começaram a ser mais céleres no Embrapa. Começou, estou mentindo? Estou mentindo? Estou falando, né? Então começaram a ser em 30 dias, 40 dias. Mas, cada dia, a questão da propriedade intelectual, ela avança. Em um determinado momento, eu comecei a descobrir que a Universidade Federal disse que a forma agora de ter recursos e ter autonomia financeira era a partir de propriedade intelectual, porque a Universidade da Flórida que descobriu o Gatorade, ela ficou autônoma por conta disso. Foi um caso em milhões. Então, tem várias situações que são muito complicadas nessa história e a discussão ficou muito caótica. E como ficou caótica? Quando a discussão é caótica, ela perde completamente o senso. aí tem questões ideológicas envolvidas que falta de informação envolvida nesse processo, falta de confiança entre as partes envolvidas. Então, criou uma situação que é difícil. Agora, quem perde? O país. Porque, na hora que o Instituto, um centro de pesquisa, de pesquisa e desenvolvimento, resolver vir para o Brasil, ele faz, geralmente, duas perguntas para vir, que são decisivas. Primeira, tem pessoal qualificado? Que é a questão da Recursos Humanos. se não tiver pessoal qualificado, é difícil. É um grande problema para o pessoal que é da Amazônia, que tem uma biodiversidade enorme, mas por que as empresas não estão lá? Porque, geralmente, os mestres e doutores estão aqui no Sudeste, embora a biodiversidade esteja lá. Esse é um problema. Então, a primeira pergunta. E a segunda é, eu tenho condições de proteger o conhecimento? E se essa agenda de proteção do conhecimento não tiver muito clara e muito sólida, você não consegue ver. Então, quando eu coloco essa questão, eu sou absolutamente favorável à propriedade intelectual, ela é absolutamente fundamental mas o debate que se estabeleceu no Brasil para trabalhar com propriedade intelectual é beira o caótico. Então, isso vai demorar um bom tempo para que a gente possa fazer essa limpeza. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ari, que foi o coordenador dessa iniciativa, para algumas palavras. Duas. A primeira, de agradecimento enorme ao deputado, o professor Helena, o professor Paulo, o Paulo, que também é um professor, deu aula, e a Maria Paula, a senhora Maria Paula, pela participação. Nós vamos procurar fazer, talvez seja uma parte disso que o deputado encomendou, uma apresentação do que houve aqui, com as questões, etc., fazer um pequeno, vamos dizer assim, um pedaço desse caminho que o deputado corretamente observou. O segundo, pedir a gentileza só de vocês reconhecerem, porque estou aqui sendo citado, certamente agradecer para o Sr. Krieger também o estímulo, mas se não tiver uma equipe operacional superlegal, não teria acontecido. Então, eu queria pedir a gentileza de vocês reconhecerem por parte do IAA, Sandra Sedini, a Fernanda, o Rafael, o Aziz e o nosso jornalista que está sentado aí anotando fielmente, por parte do Núcleo de Política e Avisão e Tecnológica, agradecer a Super Sônia, o Denis e a Ida, agradecer também a parceria do Observatório de Inovação e Competitividade pelo Celso, agradecer a Proreitoria, a equipe, Paulo, que está aí sentado, e a Sônia Bueno, e pedir a gentileza de agradecer quem... Ah, e o pessoal aqui da gravação da FEA, o Walter e sua equipe, que são eles que fazem com que a gente possa trabalhar. Então, pedir a gentileza. Bom, minha gente, nós estamos entre nós e o prato de comida, eu acredito. Eu queria agradecer a todos, especialmente aos membros da mesa, evidentemente que esse debate, e o que aqui foi discutido, serve para balizar algumas das ações que a universidade está tendo. a Sra. Maria Paula já deixou claro que nós estamos focados em mapear aonde essas mudanças vão ter que ser feitas, e evidentemente que nós faremos isso dentro do nosso regimento, e procuraremos contribuir também na discussão estadual e nacional. Então, mais uma vez, obrigado a todos e um bom final de dia. Obrigado. 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 Obrigado.